Olá pessoal, nós estamos em Coronel Xavier Chaves, um pedacinho de terra aqui no nosso querido estado de Minas Gerais. Hoje eu estou aqui no sítio do Glória, vou conversar com o Lucas, 42 anos de idade, casado com a Renata, e são os pais da pequena Laura, de 15 anos, que ajudam aqui na propriedade da família. Nesse pequeno curral, eles tiram o leite das vaquinhas e daqui, levam o leite para o pequeno laticínio que é aqui ao lado. Eles fabricam queijos, fabricam danones, manteiga caseira, tudo isso é feito aqui na pequena propriedade. E eles também fazem parte do sistema de agricultura familiar, trabalha o pai, a mãe e a filha. E tudo que é produzido aqui no sítio, eles levam para vender na cidade e nas escolas da região. É um trabalho maravilhoso, uma história de vida sensacional aqui do nosso estado de Minas Gerais. Vamos comigo em mais uma viagem. Quero pedir para vocês deixarem os likes, se inscreverem no canal, acionarem o sininho e continuar nos ajudando a levar para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso interior de Minas Gerais. Vem comigo em mais uma viagem. Lucas, bom dia meu irmão, tudo bem? Tudo jóia, tudo bom. Que legal, prazer falar com você. Igualmente. Contar um pouco da sua história de vida. Quer dizer que você vai abrir essa porteira e nós vamos entrar aqui e aí você vai mostrar para a gente como que é o trabalho de vocês? Então, a gente, que hoje a gente está com sete vacas, né? E a gente tira o leite e leva para o pequeno laticínio para poder estar fazendo o queijo, a manteiga, né? Tudo produção de vocês. É, tudo produção. Trabalha você, a Renata e a Laura. É, eu, a minha filha e a minha esposa. Você só tem uma filha. Só a Laura. A Laura, 15 anos, que ajuda vocês aí na Labuta, né? Isso. Hoje é manhã de domingo. Nesse momento, a esposa Renata está na feira, na cidade ao lado, não é isso? É em Hitapos. Hoje ela já levou para lá a manteiga, o queijo, danone. Isso. Diga-se de passagem, maravilhoso, né? Nossa mãe. Então, enquanto você e a Laura está aqui no sítio tirando o leite, ela está lá na feira vendendo os produtos. Isso mesmo. É isso? Vamos conhecer um pouco do local? Para onde que a gente vai? É por aqui? Então, a gente também tem uma criação de porcos também, que a gente utiliza o soro dos queijos para poder tratar dos porcos também. Ah, então quer dizer que nada aqui é perdido? Nada é perdido. Nada é perdido. Nada. Então, além disso, vocês têm os porcos. Os porcos. O soro que é retirado lá atrás para tratar dos porcos. Isso, isso. Esses porcos, o abate é para consumo próprio ou também vocês vendem? Então, como aqui é um povoado, um vilarejo, a gente, assim, às vezes a gente abate para o consumo da gente mesmo. Mas às vezes aparece algum vizinho, alguma pessoa. Que compra um pedaço, uma banda. É isso aí. Um pernil, né? Gente, me chamou a atenção, nós chegamos aqui, o local dos cavalos. Pode mostrar aqui? Pode, foi uma vantagem. Olha esse pônei, olha esse pônei. Que lindo, rapaz. Ele é mansinho? Mansinho. Olha. O nome dele é Sininho. Sininho. Ô, Sininho. Vem cá, Sininho. Vem cá, Sininho. Gente, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa mais linda. O Sininho. Essa aqui é a pintura. A pintura. A Itália. E esse é o General. O General é aqui? É o Castanho aqui. E a outra é a Itália? É a Itália. Itália. Duas meninas para o General namorar, é? É. É? E o Sininho, o Sininho é filho de quem? Então, o Sininho é um pônei, né? E no caso, assim, na verdade, assim, a gente comprou ele. A minha filha tinha um ano de idade. Eu dei de presente para ela. Aí eu comprei num parque de exposição aqui de Ritapes mesmo. Que legal. E ele veio do Mato Grosso, sabe? Ele veio do Mato Grosso? É. E ele, assim, é um pônezinho muito, muito, assim, Deus... A minha filha hoje está com 15 anos. Deu de um ano. Na verdade, ele está com... Então, ele já está na família há 14 anos? Isso. Está bastante tempo com a gente. 14 anos aqui na família? E, assim, a Itália, na verdade, é a avó desse cavalo. A Itália é a avó do coronel? É, do general. Do general? Isso. E a pintura também é uma égua muito boa. Hoje a minha filha também está aprendendo a montar. A gente está... Ela gosta. Adora. Nossa mãe, adora. Aí eu estou ensinando ela. Ela quer participar de alguma cavalgada. As cavalgadas. E hoje o Sininho, ele só fica de boa aqui. Só fica de boa. Só passeando, só descansando. O Sininho está com a vida que pediu para Deus. Está. Está. Não é, Sininho? Ô, Sininho, você é muito bonito, viu, Sininho? E mansinho, você é muito educado, muito educadinho, Sininho. Sininho, Sininho, Sininho. Que legal, cara. Que legal. Como que é a rotina de vida de vocês aqui, Lucas? É, então. A gente chega no curral, a gente puxa o capim, né? Aí o capim a gente mói ele na máquina e começa, assim, a colocar nos coxos, né? A capinheira vocês mesmo que fazem aqui? Então, a gente tem uma capinheira mais na frente ali, a gente mesmo corta, a gente mesmo carrega. A gente usa o tratorito aqui para fazer a... Como é que é o nome dele? É tratorito. Tratorito? É, ele é um monocultivador, só que a gente adaptou essa carretinha aqui. Que legal, esse eu não conheci. Ele é tipo de uma tobata? É, isso. Aí, assim, no caso, o monocultivador também, ele serve para... você pode botar uma enxada rotativa nele, que ele pode, assim, ele remexe a terra. Ele arra também, remexe a terra. Isso, isso. Aí você pode plantar um alface, uma couve, uma cebolinha. Ele, assim, é um tratorzinho muito bom. Ajuda muito, assim, nas pequenas propriedades e a gente... Parece um motor de moto, né? Olha lá. É, ele... Parece um motorzinho de moto. Ele é um tratorzinho muito forte. Aí a gente sobe com ele, depois a gente vai tirar o leite, a gente leva o leite no laticínio com ele também, põe as latas de leite em cima e... Essa carretinha você que mandou fazer? Então, um amigo meu que fez para mim, porque eu estava puxando no carrinho e a distância aqui não é tão próxima. E o carrinho pesado, às vezes você leva uma lata de 40, 50 litros. É verdade. Aí ele fez para mim a carretinha, perguntou para mim se podia fazer. A gente comprou o material e ele montou para mim. Eu vi que ele fez até um sistema de freio aí, né? Isso. Fez até um sistema... Tem um sistema de freio. Que legal. Aí no pedal... E aí você foi lá, então, comprou esse motor? Isso. Comprou essa... Ela só vem essa parte dianteira? É, só vem essa parte. Aí daqui foi a gente que... A gente mesmo fez ela. Ele mexe com essa parte de ferragem, aí ele levou para lá, a gente comprou as tábuas e ele montou para a gente. Mas é uma ferramenta... Que legal, muito bem rolado. É uma ferramenta muito... Essa aqui é muito útil. Muito útil. No sítio, né? Muito útil no sítio. Ajuda demais, cara. Então aí de manhã você levanta... É... Ah, aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha isso. Eles ficam muito soltos. Então, esses é até assim. Coxa, 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 coxa. Eu vou pegar um coisa, eu vou colocar eles para... Quer ver? Coxa, 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 gente. Que agradável que é. Olha só. Que legal. Olha, Laura, traz um pouquinho de fubá lá, velho. Está vindo tudo aqui, correndo, aqui, correndo. Oi, turma. Oi, turma. Olha só, gente. Quer ver? Eu vou pegar um pouquinho de fubá. Que bonito. Quer ver? Que bonito. E eles ficam soltos pela propriedade, não dá problema. Não dá problema. São assim, é... Esses aqui, igual no caso, a mãe deles pariu, né? Aí a gente começou a criar. Como às vezes tinha algumas frestas, eles saíram. Aí, assim, a gente cria eles soltos mesmo. Deixa livre. Alguns a gente deixa até presos, porque não tem o costume. Mas eles passam por baixo, até fica assim, como é um... Fica até mais caipira, né? Fica mais caipira. Porque ele, assim, come mato, né? Tem capim. E fica doce também. São uns animalzinhos que vou te falar a verdade. Estou acostumado com a gente. Olha pra você ver. Aí... É. É uma beleza. Que isso. Que legal. Eu acho que deveria ser dessa forma, viu? É muito mais gratificante. Coxa, 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 coxa. É muito mais gratificante você ter eles soltos na propriedade. Tudo bem, menina? Joia, a gente já vai bater um papo com você também, viu? Olha aí. E eles são novos. São bem novos. Tem pessoas que dizem... Tem pessoas que dizem que eles... Que eles acabam acompanhando javali. Aqui tem javali? Não, não. Não, né? Não. Então não corre esse risco. Não existe esse risco. É, pode ser que às vezes... Tem lugares que tem javali e eles seguem a manada de javali e vão embora. Quando eles estão soltos. Pode acontecer, sim, né? Porque nas beiradas de rio, às vezes pode aparecer e cobrir alguma fêmea, mas... Aqui até hoje... Você sabe quantos você tem? Então, desses menores aqui, são seis. Seis. São dois pintadinhos. Aí tem o cachaço, né? Que é o pai deles e a mãe. Que é o casal que reproduzem aí, né? Aham. Parece que eu vi uma aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tirei ela tem pouco tempo. Olha que bonito, ó. Olha como ela é bonita. Eu tirei ela. Ela tá secando o leite. Por isso que ela tá um pouquinho, assim, sentida. Ela tá sentida porque ela tá secando o leite. Ah, tá. Mas, assim, daqui a pouco ela vai começar a engordar de novo. Então, até esses dias ela estava amamentando. Estava amamentando. Aí a gente vai, no caso, agora, tratar um pouco melhor dela também, né? Muito legal. Tudo muito limpinho. Muito bem organizado, né? Que legal, cara. Hoje a gente já picou o trato, né? Aí a gente começou a colocar nos coxos. Agora... Aí a gente vai começar... Agora vai começar a ordem. A ordem. Vocês tiram quantos litros de leite? Olha, a gente tá com 70 litros. 70 litros? 70 litros. E a Renata tava dizendo ontem que, às vezes, vocês ainda têm que comprar de produtores aqui da região, porque só o de vocês não dá conta, né? Isso mesmo. A gente tem alguns produtores também pequenos que a gente também abre esse espaço pra poder tá ajudando eles, né? E ele ajudando a gente também. Então a gente compra, às vezes, tem um vizinho que tem duas ou três vaquinhas. Às vezes, pra colocar no tanque... Não dá. Não dá. Eles trazem pra gente e a gente fabrica o queijo, a manteiga, né? Olha os bezerrinhos aqui, gente. Olha. Olha lá. Que raça que é? São mini-gersis? Então, no caso, é que a gente trabalha com o Gerson holando, né? E o girolando. Então, assim, a gente tem aqui mais, assim, é um gado, vamos dizer, Gerson holando e tem também o girolando, que é a mistura do holandês com o Gerson, que dá o Gerson holando. Então, são filhos das minhas vacas. Então, aí, eu vou trazer elas... Todos nasceram aqui? Todos nasceram aqui. Tá na hora de buscar elas? Tá na hora. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Laurinha. Como é que você tá? Tudo bem, Laurinha? Tudo bem. Prazer conhecer você, viu? Parabéns, uma moça muito bonita. Quinze anos e ajuda os pais, assim, na roça. É? Ajuda a tirar leite também. Ajuda a mãe lá a fazer o queijo. Ainda. E você, quinze anos, você ainda tá cursando ensino médio, né? É, tô no primeiro ano. Todas têm nome, Laurinha? Tem. Tem? Você conhece todas elas? Tem. Essa quem é? É a pretinha. Pretinha. Olha, ó. A boneca. Queruza, geruza. E a gruza. Vem, menina, vem. Ô, Laura. Aquela ali tá com as tetas cor-de-rosa. Dá licença, deixa eu colocar aqui. Pode? Aquela ali tá com as tetas cor-de-rosa. O que é isso? É pra não dar mamite. É um selador. É um selador? É. Pra não dar mamite nela, então? É, pro canal não ficar aberto. Hum. E essa tá com bezerro novo? Não. Essa tá grandona, hein? Né, menino? Né? Ela não vai, não? Vai, ela vai sair ali. Ah, tá. Vão, grupo. Pessoal, olha que cena que nós estamos vendo aqui, né? Laurinha tem 15 anos e ela ama fazer isso. Ela ama fazer esse tipo de trabalho, ajudando os pais na ordem, tratar dos porcos, a mexer com a criação, fazer queijo, fazer o Danone, né? Isso aqui é muito raro da gente se ver, da gente ver hoje em dia, né? Então, hoje em dia a mocidade, a juventude já não quer mais esse tipo de trabalho. E quando a gente encontra alguém como a Laurinha, é muito gratificante contar e mostrar essa história. Vamos lá. Agora ela vai pra Ordenha. Vai tirar a leite das vaquinhas. 70 litros, mais ou menos? É. É? Lucas, então, agora é Ordenha, né? É Ordenha. Agora vai pra Ordenha. Como é que é ter uma menina de 15 anos que gosta de fazer esse tipo de coisa? Isso é um orgulho, né? Eu tenho muito orgulho dela porque é uma menina muito esforçada. Ela é uma menina muito esforçada. É uma pessoa, assim, que sempre tá me ajudando, né? É uma filha adorável. E, assim, é uma pessoa que sempre é alegre, sempre disposta a ajudar a gente. E, assim, eu quero tentar passar pra ela um pouquinho, assim, do que a gente faz. Obrigado, Laurinha. É. Pra, futuramente, ela ajudar mais, né? Porque a gente trabalha é pros filhos, né? Então, eu quero ver se ela faz a faculdade dela, mas que ela continue tocando, né? Fazendo os queijos, ou se não, aprimorando também. Então, a gente pensa, assim, em repassar pra ela porque é muito gratificante. Outra coisa, o caminho que vocês estão levando ela, né? Nessa vida simples, ela aprendendo a dar valor pra aquilo que os pais fazem também, não é verdade? É muito gratificante isso, cara. Isso. Isso aqui, essa propriedade aqui, herança de família? Então, a gente... Ou vocês que adquiriram. Então, a gente... Eu e minha esposa... Minha esposa começou a trabalhar com 16 anos e eu comecei a trabalhar com 18 anos. A gente tinha uma lanchonete em São João. Era um trailer de hambúrguer. Então, a gente começou a fabricar hambúrguer. Após a gente começar a namorar, a gente falou assim, vamos ver se a gente consegue, assim, tocar uma vida, né? Porque aí a gente começou a fazer os lanches, aprendeu. O pessoal começou a gostar da nossa produção dentro de São João. Eu aprendi a trabalhar com hambúrguer. E com o tempo a gente foi adquirindo a experiência, o pessoal gostando, acreditando no nosso trabalho. Aí a gente comprou um pedaço de terra, que seria... Primeiro foi esse terreno aqui. Na verdade, não tinha nada. Aí a gente passou o trator, aí a gente devagarzinho foi... Quer dizer que a casa não tinha? Não, não. Não existia nada disso? Não existia nada. Era só o terreno mesmo? Era só o terreno. Aí... Lucas, mas você e a Renata se conheceram com quantos anos? A Renata tinha 16 anos, eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. Você morava na cidade. Na cidade. Seus pais vieram da roça ou não? Eu sempre gostei de cavalo. Meus pais não vieram da roça. Não vieram da roça? Não vieram. Eu sempre gostei de cavalo. Era doido com roça. Então, assim, eu sempre quis morar num sítio. Então, a gente lutou, trabalhou para a gente conquistar esse pedacinho de terra. Tudo com muita dificuldade. Muita dificuldade. Trabalhando bastante. O lanche em São João del Rey ajudou a chegar nisso? Chegou. Graças a Deus, tudo que hoje a gente tem, a gente deve ao lanche. Ao hambúrguer. Ao hambúrguer. Quer dizer que o trailer de vocês, então, eram super conhecidos. As pessoas iam para lá para comer o hambúrguer. Isso. A gente... E depois você parou? É. Acabou com isso? Na verdade, a gente ficou quase 20 anos, né? Trabalhando com hambúrguer. E aí depois, você, de repente, decidiu... Vim morar aqui. Vim morar aqui. Aí nisso já acabou com o trabalho dos lanches? Vamos ajeitando? Porque senão também o dia passa e você não vai tirar o leite, né, Laurinha? E você está esperando o pai, né, Laurinha? Ô, Laura, coloca para a gente bem o concentrado para a gente, para a gente poder começar a chamar as vacas, para a gente poder... Pode ir lá. Pode ir fazendo o seu trabalho normal. E a gente vai batendo esse papo, né? Agora vocês estão ouvindo aí o barulho da ordem. Aqui é tudo mecanizado também. Põe dois cubados. Tem uma soja que fica aí. Aí a gente... Aí a gente chama de duas em duas, né? Coloca uma de cá, uma de lá. Enquanto uma a gente amarra, né? Já faz a limpeza dos tetos. Aí a gente já coloca a outra no coxo. Já amarra. Põe um concentrado para ela também. Fecha as no canzil. E a gente vai chamando. Uma por uma. Vou chamar agora... E você usa colocar os bezerros junto também ou não? Tem três vacas que acompanham a mãe, né? Porque eu acredito, assim, que a gente criar um bezerro no pé hoje é muito... Um bezerro nasce muito sadio e assim, bem mais rápido, né? Então, tá. Eu vou chamar a querusa. A gente vai ficar mais aqui fora para ela entrar. Querusa, 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 querusa. Essa, qual que é o nome dela? Ela chama querusa. Querusa. O gado aqui é um gado muito mansinho. É um gado, assim, muito dócil. É um gado que a gente, assim, tem um prazer de estar trabalhando com eles. Entender? Aí eu tiro de três peitos e deixo um peito para o bezerro. Aí, assim, para alimentar ele. Você mantém a forma tradicional, né? Isso. É no canzinho. Olha, ela já está chamando ele. Aham. Já reconhece, né? Esse é um produto que... É, a gente faz... Para desinfectar? Isso. A gente faz uma solução com água sanitária, um pouquinho... É um... Bem baixo, mas para desinfetar os tetos. Sete vacas, você leva quanto tempo para tirar o leite? Olha, eu não corro muito, não, porque como elas só recebem um trato aqui na cocheira, depois elas vão para o piquete. Então, assim, eu deixo elas comerem bastante, vou tirando devagarzinho, coloco as teteiras, vou fazendo um processo bem devagarzinho mesmo. Depois eu chamo o bezerro, põe o bezerro para mamar. Segredo é não ter a pressa, então, né? É, porque assim, como eu não dou um trato fora da cocheira aqui, elas vão para o piquete, eu deixo elas comerem bem o volumoso, com o concentrado. Aí eu coloco só... Essa rotina, Lucas, é de segunda a segunda. De segunda a segunda. Aí a gente tira o leite segunda a segunda, duas vezes por dia. Ah, você faz duas ordenhas? É, duas ordenhas. Uma na parra da manhã, uma na parra da tarde. Uhum. Pessoal, olha, os porquinhos vão chegando e fica junto, olha lá. Eles ficam misturados, olha. Ficam todos tranquilos aqui no sítio. Você só tem um bico só, né? É, então, na verdade, essa lata dá para trabalhar com dois conjuntos. Mas a gente coloca um só porque, assim, como entra só duas vacas, dá tempo da gente colocar um concentrado, de organizar com calma. E, assim, como é pouca vaca, por enquanto a gente está trabalhando mesmo é só com uma teteira mesmo. Como que surgiu essa ideia da agricultura familiar? Então, a gente começou a tirar leite de duas vacas. A gente comprou duas vacas no início e a gente viu que o leite delas, para a gente poder estar pagando a ração, para poder, assim, estar acrescentando um pouco de, vamos dizer, acrescentar um pouco, assim, fazer do leite um produto que você arrecada um pouco mais para poder estar pagando a ração, para você ver, para você, como é que fala, tem um rendimento melhor. Porque na roça, na verdade... Porque só o leite, só o leite não cobra as despesas, né? É, é... Mais ou menos? Isso. E, assim, a gente começou com duas vacas, a gente começou a colocar o leite no tanquinho. Como o leite era muito pouco, congelava. Aí, a gente, assim, ficou desesperado que a gente não... A produção era muito pouca. Aí, a minha esposa, ela teve... Falou assim, ô, Lu, teve uma ideia, vamos fazer um queijo. Às vezes, a gente consegue vender um queijo. É, vender o queijo e seria melhor para a gente. Aí, a gente começou a produzir um ou dois queijinhos. A gente começou a fazer até na cozinha daqui de casa mesmo. E o pessoal gostou do nosso trabalho. A gente começou a fazer uns queijos frescals, né? Uns queijos frescals. Com as duas vaquinhas. Com duas vacas. Aí, a gente começou a fazer um queijo frescal e começou a levar para os vizinhos, para os parentes. Eles começaram a falar, uai, por que vocês não tentam oferecer para mais gente? Aí, a Renata gostou. Começou a fazer uns cursos, né? Pelo Senar, pelo Sebrae. E a gente começou a desenvolver. Como a gente viu que eu e minha esposa que trabalhava, a minha filha, a orientação, né? A gente teve muita orientação. A gente entrou com uma agricultura familiar. Aí, a gente fez um trabalho, né? Ela fez um trabalho. Ela se capacitou para isso. Isso. E a gente está aí. Aumentou um pouco o gado. Mardinho, Mardinho, Mardinho. Laurinho, solta a bezerra dela para mim, bem. É a menorzinha, Laura. Só se eu chamar a bezerra que ela vem. Vem, 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 vem. Dê, 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 dê Ô Lucas, eu fiquei impressionado aqui, ela veio direto no peito certo que você não tirou, ela viu que tá cheio, né, ela já veio direto nele, né, ela viu que tá cheio, e essas vacas, elas criam aqui dentro mesmo? Você tem um touro? Então, a gente, a gente insemina, né? A inseminação? A inseminação, aí elas apresentam o cio, né, a gente chama o seminador, faz a inseminação delas, né, e aí a gente também tem o acompanhamento do veterinário, ele vem dar o toque nela pra ver se pegou, se ela tá com bezerro, aí a gente anota tudo direitinho, faz o processo tudo direitinho, aí a gente tem o controle. Eles têm como se fosse uma certidão de nascimento deles. Tudo certinho, a data de nascimento, né, do organizadinho. Deixa eu colocar a outra lá. Vai lá. Mardinho, 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 Mardinho. Tirou rápido o leite da primeira, né? Da querusa, é. Da querusa. Aham. Você já chegou a tirar leite aqui também na munheca? Eu tirei aqui, no início, eu trabalhei uns três anos tirando na mão, né, na munheca, né? Aham. Uns três anos, aí a gente... Eu trabalhei uns três anos tirando, aí viu que a gente tava dando certo, a gente comprou a ordenha, mas... Até quando falta luz, se precisar, eu também gosto muito de tirar na mão. Na ordenha, na munheca mesmo, né? É. Ter esse contato com o animal também, né? Aham. Lucas, depois venderam o trailer, passou pra frente... Então, é... Como a gente queria vir morar na roça, cuidar das criações, aí eu cheguei a... A oferecer pra alguma pessoa que já mexia, que tinha um contato junto com a gente lá. Aí eu peguei, ensinei o pessoal dele a trabalhar, né, a fazer o lanche da forma que a gente sempre passou pros nossos clientes. Pra manter aquela tradição, né? Pra manter a tradição, a qualidade do nosso produto e... A gente acabou vendendo e viemos pra roça. Aí... Começamos a trabalhar, a... A fazer, assim, realmente o que eu sempre queria, sempre quis fazer na minha vida foi mexer com gado, com porco, com criação. A gente... Eu sempre gostei disso, Deus criança. Então... Hoje é um sonho realizado. Realizado. Hoje eu tô muito satisfeito, muito satisfeito mesmo. E isso você quer levar pro resto da sua vida agora? Com certeza. Fazer esse tipo de trabalho? Quero, assim, melhorar um pouco mais o nosso queijo, né? Produzir, cuidar das criações. Gosto muito de criar uma bezerra. Eu tenho muita estimação pra elas. São as nossas primeiras bezerras hoje. A gente tem... Na verdade, a gente tem quatro bezerras hoje. É... É... Que a gente mesmo produziu. Então... É... Eu ia te perguntar isso. Na... Na inseminação. Você consegue fazer a sexagem do animal? Conseguimos, sim. Vocês conseguem separar o que é fêmea e o que é macho? É, consegui. O semissexado, Ele não é 100% garantido, mas ele chega... A probabilidade é grande. É grande. É praticamente acima dos 90%. No caso dessas vacas aqui que criaram aqui, deu certo? Então, dessas que a gente... Na verdade, a gente não colocou o semissexado, não. Aqui a gente trabalhou com o semiconvencional. Ah, tá. E o semiconvencional... É... Eu tive muita sorte. A gente colocou... É... Nelas todas, assim... O mesmo pai. E... E praticamente nasceu todas as fêmeas. Que é isso? É... Das quatro vacas que a gente inseminou com o próprio... Com o próprio pai, Deu quatro fêmeas. Então, assim... Eu tô muito satisfeito. Porque... Aqui já nasceu muito macho já. Mas agora veio as fêmeas e é uma bezerrinha muito boa mesmo. Que legal. Muito boa mesmo. Ou seja, já tá aumentando a produção, né? Tá aumentando a produção. A gente tá... Vamos dizer, né? É... Hoje o seu espaço aqui, você consegue comportar quantas vacas? Olha, o terreno... Nosso terreno aqui não é grande. Chega em torno aí de quase três hectares. Mas a gente faz um sistema de piquete. Que a gente dividiu em piquete. É... Plantamos... É... É... A gente tem duas capineiras. É... É um sistema assim, né? A gente dá o trato no coxo e salta no piquete. Eu acredito que a gente consiga aí... É... Tirar aí uns duzentos litros. Eu pretendo... A propriedade... É... Uns duzentos litros dá pra tirar aqui. Eu acredito que a gente consiga assim. Tirar. Agora a gente tira essa aqui. Praticamente... Ela já mamou tudo. As bezerrinhas muito dócil. Vamos lá. Agora ela já volta lá pra fora. É, a gente coloca ela junto com as outras. Vem cá. Vem cá. Olha. Oh, Mardinho, 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 Mardinho. A outra tá amarrada e tá lá. Foi ver a filha. Mardinho, 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 Mardinho. Vem cá. Vem cá. Mardinho, Mardinho, Mardinho. Vai, vai. Mostra lá. Vão, 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 Mardinho. Bora. Vão, vão. Mardinho, Mardinho. Vão, vão, vão. Mardinho. Mardinho, Mardinho. Essa é tão mansa que às vezes a gente nem fecha o canzinho. Vai. 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 Vamos lá, Mardinho. Mardinho, Mardinho. Vamos lá, Mardinho. Vamos lá, Mardinho. Oh, Mardinho. Pega um pouquinho de fubá pra mim, Laura. Você acha que ela pode estar estranhando a nossa presença aqui também, né? Ah, pode ser. Pode ser. Tá fora do normal, né? Fora da rotina dela. Põe um pouquinho de fubá, Laura. Mardinho, 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 Mardinho. Vem, vem, vem. Mardinho. Aí. Olha, faz tanto tempo que eu não vi essa vasilha. Eu lembro nas vendas usava isso aí. Não sei se você... Você não chegou a pegar esse tempo, né, Lucas? Não, não. Usava aquela vasilha ali pra fazer medida de arroz, de feijão. Nas vendas antigamente, né? Tinha aquilo ali. Ah, tá. Vai, vai. Marque, marque. Vai, vai. Aí. Beleza. Pronto. Agora ela já mostrou que tem que fechar o canzinho. É. Agora... Não dá pra facilitar, né? E hoje a Renata, quando chegar da feira, ela ainda vai fazer iogurte, né? Ela vai fazer iogurte, vai fazer queijo. Queijo. Aham. Hoje ela... Nós estamos bem atarefados. Esse trabalho de vocês é um trabalho que exige muito esforço, né? Muito esforço. Porque todos os dias, ainda mais você que faz, tira do leite duas vezes por dia, né? Isso. E isso é de segunda a segunda. De segunda a segunda. Ô, Lucas. Oi. Qual que é o nome dessa aqui? Essa é a grupa. Essa? É. A pretinha aqui? Não, a pintada. A pintada é a? É a grupa e a pretinha. A grupa... Ah, ela é pretinha mesmo, o nome dela? É, o nome dela é pretinha. Ah. Aqui, eu tô vendo, ela tá com um machucado na pata, né? Isso. E aí você tava me contando aqui, ela já teve seis filhas aqui? Seis filhas, seis fêmeas. Seis fêmeas aqui. É a vaca mais antiga que a gente tem. É uma das primeiras? É uma das primeiras. Olha aqui. Que legal. Então, hoje, essa vaca deve estar com uns quantos anos? Olha, ela é uma vaca, até assim, se a gente for pela marcação dela, é uma vaca que tá... Ela é 2008. 2008. Ela nasceu em 2008? Se não me engano, 2018. 2018? 2018. Porque ela tem o V8 na marca dela, porque ela foi vacinada em Bruxelose, quando Bizerra, e no caso ela é 2018. Eu confundi porque eles só marcam o último número. No caso, por exemplo, 2018, eles marcam o 8. 2019, eles marcam o 9. Caiu a marcação pra você ter ciência da idade dela. Como ela tem seis anos? 2018, é, tem seis anos. Seis anos. Seis anos. Então, no primeiro ano, ela já começou a parir. Então, no caso, ela é de 2018, ela tá com seis anos. Mas eu acredito, pela idade dela, ela pariu muito novinha. Muito novinha mesmo. Já novilha, né? Novilha, muito novinha mesmo. Novilha já começou a dar cria. Ela começou a dar cria, mas muito novinha. E a cria dela é uma vaca perfeita, muito boa. E aí você disse o seguinte, que precisou, apertou, aí teve que vender as filhas. No início aqui, eu cheguei a vender as filhas dela e eu me arrependo. Vendi umas três, quatro filhas delas. Você se arrepende? Arrependo. Porque é uma vaca muito boa. E eles falam que a vaca, essa realmente, ela produz e paga despesa mesmo. Uma vaquinha muito boa mesmo. Uma gessolanda que com pouca ração, com pouco trato, ela mantém o leite. É uma vaca muito boa mesmo. E hoje ela tem quantas filhas aqui? Então, só uma. Só tem uma? Só tem uma. Só tem uma. Que vai entrar daqui a pouco, né? Então, como a filha dela já está desmamada, no caso, a filha dela já está com... Já desmamou? Já desmamou. A filha dela já está com mais de cinco meses. Eu posso até depois mostrar. É uma bezerra muito boa mesmo. Muito boa. Uma disseminação. E vamos colocar ela na reposição, né? Vamos ver se ela chega para acrescentar, né? A gente está tratando muito bem. Estamos dedicando nas bezerras para a gente poder, futuramente, elas ocuparem o lugar da mãe, né? No caso. Ou até somar, né? Somar para aumentar um pouco a produção. Já teve perda aqui na propriedade? Então, eu perdi uma vaca, eu perdi uma vaca, ela agarrou o pescoço numa árvore e a gente tentou tirar ela. Ela agarrou um pescoço, tipo um V, no caso, é assim. Uma porquilha. Isso. Ela agarrou e a gente furou dos dois lados para ver se a gente conseguia, furou a terra no barranco, para ver se a gente conseguia puxar ela. Mas a gente foi mexendo, mexendo, mexendo e eu acredito que machucou ela. E ela não conseguiu levantar. Aí a gente teve que sacrificar? Isso. Aí a gente pegou. Era uma das melhores vacas também. Puxa vida, hein, cara? Aham. Ainda tem esses riscos, né, Lucas? Oi? Ainda tem esses riscos, né? Que pode acontecer na propriedade, né? Uma vaca cair num buraco. É verdade. Nesse caso seu aí, ela enroscou o pescoço numa árvore. Numa árvore. Na porquilha de uma árvore. Isso. Você está me falando que o fato dela estar sangrando ali na pata, pode ser relacionado ao trato? Ao fubá? Então, a gente, eu procurei saber, né? Até a gente mostrou o rapaz que ele orienta a gente, faz uma assessoria com a gente aqui, através do fubá. Porque o fubá é muito quente. Então, assim, eu acredito que ela está com esse machucado aí, devido ao concentrado que está um pouquinho forte no fubá. Ele está com a quantidade um pouquinho maior. Indicou tirar o fubá dela, dar um trato mais leve, um trato mais puro, mais verdinho, para ver se ela cicatriza. Mas é uma raise muito boa e, se Deus quiser, a gente vai curar isso dela e aplicar os medicamentos certos para poder ela voltar normal, né? Tem que tomar cuidado com o bicho, né? Com o bicho. A gente tem que jogar um pó, vou até jogar um tannicide, porque o tannicide é bom porque ele cicatriza, né? Então, a cicatriz não deixa posar mosca e não colocar os ovos, né? Porque seria, no caso, dar a berna também. Então, eu vou até prender o pé, eu vou passar a corda nela de novo e vou jogar o tannicide. É um remédio muito bom aqui que a gente usa. Mas, se Deus quiser, ela vai melhorar. Pode apertar. Calma. Segura a menina. Olha o seu dedo, como é que está cheio. Tá. Calma. Não adianta dar a coisa, senão. Calma. 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 Aí. Ô, vida boa! E a garota, obrigado pelo leite. Olha que beleza, tá vendo? Olha que beleza, tá vendo? Só a última rata. Essa eu já coloco uma bezerra para mamar. Ela já está desmamada, porque ela deu um probleminha no teto. Essa? Ela deu um probleminha no teto esquerdo. O teto esquerdo dela, o que acontece? A mamite tem a mamite ambiental também. Porque a mamite ambiental, às vezes, não é o processo... Você amarra também, ô Laurinho? Você amarra também ou não? Amarra. Amarra? Amarra. Então vamos lá. Essa é por conta da Laurinha, viu gente? A Laurinha hoje está meia tímida, mas ela faz todo o trabalho aqui, ó. Quer que o pai amarra para você, né? Levou coisa isso já? Já, né? Ela está aprendendo. E assim... Tem boa vontade. Ela está aprendendo e está me ajudando também. O seu pai disse que vocês estão há quanto tempo trabalhando com isso? Seis anos? É. Seis anos. Vocês moravam na cidade, né? Você era uma menina da cidade, levava uma vida normal lá na cidade. E aí o pai falou, ó, a nossa vida vai mudar, viu Laurinha? A partir de agora nós vamos criar portas, criar vaca. Vou te dar um pônei para você ir acostumando. Aqui, e o pai vendendo um lanche lá na cidade com a mãe. Você não sente falta disso, não? Não. Você não comia muito lanche, não? Hã? Eu não. Ah! Então, mas eles devem fazer um lanche maravilhoso, né? Quando você quer comer um lanchinho, eles fazem aqui ou não? Não faz mais? Nem para você comer em casa? Ô, Lucas! Não, a gente vai fazer. Até então, tem uma chapa que eu trouxe lá. A gente tem que colocar ela. O pessoal está pedindo muito para a gente fazer um lanche aqui na roça, sabe? Aqui? Para vender aqui? Não, a gente vai fazer para a gente mesmo. Hã? Mas a gente já chegou, no início, a gente chegou a fazer alguns lanches. A gente conseguiu vender. Que legal, cara. Ajudou a gente também aqui. Que legal. Eu acho que o lanche é tão famoso que se você fizer aqui vai arrebentar, viu? Com certeza. O pessoal gosta muito. Olha, ela já está descendo o leite antes de colocar a ordenha. O barulho da ordenha diz que já estimula, né? É uma vaca muito boa de leite. É uma gesso holanda. Essa é uma vaca gesso holanda também. Bonita a bezerra dela, né? E ela, sim. É uma bezerra também muito calma. É uma das nossas reposições aqui. A gente vai colocar ela para... Vamos criar até virar vaca, né? Processo de novilha. Vamos inseminar ela. Com um ano e pouco já começa... Com um ano e pouco ela já começa a abrir um cio. Abrir um cio. Até um cio. Antes elas dão. Mas espera um pouquinho, um ciclo melhor, o segundo, o terceiro cio. Para a gente poder inseminar, né? O bom também é a gente ter um tourinho. No caso, como é novilha, é um tourinho assim. Ela abre o cio. É mais fácil você inseminar uma novilha. Vamos dizer, uma garrota, né? Uma garrota passando para a novilha. Então, aí... Botar para cruzar? Isso. Aí a gente pode colocar também. Mas vai muito assim da criação. Se você trabalhar direitinho, dar um concentrado certinho, ela vem mais rápido. Ela insemina mais rápido também. Então... Agora a ordenha terminou. Acabou. 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 Aí a gente já é a última. Aí a gente já vai levar o leite lá para o laticínio. E mais tarde a gente começa já a produzir manteiga, a pastorizar o leite também. E aí a gente vai levar o leite lá. E aí? Então... E aí? Vamos lá. Vamos deixar um pouquinho para os gatinhos. Você deixa um pouco para eles? Aham. Ficou bem pouquinho, mas... Vamos lá, Bé. Eles já ficam esperando. Ficam esperando. Vai, Laurinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E o freio? O freio dela não está muito bom não. Ela vai saber parar? A bezerra sai. Diminui o acelerador, vem. Pisa no freio. Diminui o acelerador. Separa que o papai vai puxar lá. Pisa no freio. Aí você abre a porteira do papai. Aperta o freio lá, olha. Diminui o acelerador. Aí. Aí você liga a bomba lá e puxa da lata. A gente põe aqui para você trocar a bota. Trocar a bota. Trocar a bota. Aqui dentro é outro sistema. Aqui. Aham. Aqui já tem que trocar a bota. Tem que trocar a bota. A gente. Aham. Para poder entrar. Uhum. Então aqui já recebe no tanque. É recebe. Aí depois. A gente coloca no tanque. Depois conforme a produção. A gente atravessa nas mangueiras. Na bomba. Uhum. Laurinho. Esse é o primeiro tanque. Depois tem o outro. Aí tem um tanque. A gente tem um. Onde vai pasteurizar ele. Tem um tanque de pasteurização. Que ele cai na pasteurizadora. Depois vai para um tanque também pasteurizadora lenta. Levanta um pouquinho a mangueira para a gente Laurinho. Para a gente ver o leite estar ali ó. Olha lá. Que cena hein. Aqui pessoal. É o laticínio. Onde eles. Vão fabricar o queijo. O danone. Também. Eles. É. Embalam o leite. Para poder vender. Viu. Muito legal o trabalho. Que a gente vai mostrar. Todo o processo aqui. De vez em quando. Você não joga direto lá ou não? Quando a quantidade é menos. Uhum. Aí a gente coloca no balde. Coloca direto. Não. Não tem mais nada. É. É. Beleza. Pode virar. É. É. Tem a mangueira lá. Isso aqui é toda uma estrutura que vocês tiveram que fazer, né? Começou do zero também. Isso, a gente começou do zero e a gente não acabou, né? Porque quando a gente veio pra cá, a gente quis alojar primeiro a parte onde a gente ia fazer os queijos. Seria a parte do medicino mesmo, a parte de baixo. E tudo isso é um investimento muito alto também. A gente praticamente... Com maquinários, né? Não é fácil pra chegar a esse ponto, né, Lucas? Nossa mãe, é muito difícil. Assim, acho que a gente trabalhando, a gente fazendo um trabalho sério, a gente consegue. A gente consegue... Vocês ainda continuam investindo, né? Tudo que entra hoje na propriedade, vocês aplicam na própria propriedade. Isso. Melhorando a cada dia, não é isso? A gente, assim, começou a comprar o maquinário, A gente vai trabalhando, conforme a gente vai trabalhando, vai pagando, né? A gente vai... Terminamos de pagar a pastoralizadora, agora a gente tá precisando de uma câmera fria. Futuramente a gente vai comprar ela. Tem que instalar essa câmera fria. Porque pra gente, assim, ter um pouco mais de qualidade, a gente vai buscar cada vez mais qualidade pros nossos produtos, né? Entendi. Esse trabalho também da agricultura familiar, isso acaba ajudando, faz com que a venda seja garantida? Muito bom, porque... Pagamento também não tem problema? Não tem problema. A gente, assim, as escolas, elas compram da gente 30% da produção, assim... Da sua produção. Então, 30% é destinado à agricultura familiar. Então, é uma venda que você tem, valoriza o seu produto, é um incentivo muito grande, né? E, assim, as escolas estão ajudando bastante, a gente entrega danone, entrega queijo, entrega manteiga. Então, assim, é muito bom, porque como é a família, a gente que trabalha, a gente fica muito satisfeito com isso, muito satisfeito mesmo. Isso é um programa federal ou programa municipal, estadual? Então, a gente entrega municipal, estadual também. Então, assim, é um processo, porque a gente recebeu o selo do CIM, que é o selo do CIGEDAS. Que legal. E, no caso, a gente pode vender para 18 a 19 municípios. Então, assim... Então, você não vende só para Coronel Xavier Chaves, você pode vender em outros municípios também. Pode vender. A gente passou por... A gente fez um trabalho, teve que fazer cursos, cursos técnicos, a gente veio se organizando... Especializando cada vez mais para poder fazer parte desse mercado, que é um mercado exigente também. Isso. O produto tem que ter uma excelente qualidade. Tem uma extensão, né? Tem um acompanhamento também do CIGEDAS. A gente tem um técnico... Eles vêm aqui? Eles vêm aqui. Tem um técnico do Laticínio também, que ele vem toda vez, todo mês eles vêm. Ajuda a gente a se organizar, a melhorar, alguma coisa que a gente pode estar melhorando, alguma coisa que a gente pode acrescentar. Então, assim... É um programa muito bom. E a gente está muito satisfeito mesmo. Foi uma revirada na sua vida, né? Vocês que estavam lá na rua, vendendo os lanches, né? Já trabalhavam com alimentação. Já trabalhavam. Acho que esse dom vocês já têm. A gente gosta bastante. E aí o sonho de vir para a roça uniu o útil ao agradável. Isso. E hoje vocês estão fazendo esse baita, desse trabalho e crescendo cada vez mais. Não é verdade? Vale a pena. Eu acho legal esse tipo de matéria, porque às vezes o cara tem uma propriedade e não sabe o que fazer. Primeiro que tem que ter muita força de vontade. Muita força de vontade. Porque trabalha demais. Trabalha demais. Trabalha demais. O lanche, você fazia o lanche lá, a hora de descanso acabou, você estava em casa tranquilo. Aqui não. Aqui você acabou de dar ordem, acabou de tirar o leite, trouxe o leite para o tanque. Agora você continua os trabalhos lá, cuidando das criações, né? Isso. Agora, por exemplo, a gente tem que colocar algum trato para as bezerras, tem que levar as vacas para os piquetes. A gente vai lavar as latas, vai organizar a ordem. Então a gente vai limpar, deixar tudo limpinho para estar trabalhando. Agora entra o trabalho seu e da Laurinha. Os seus dois agora vão fazer todo o trabalho de limpeza e manutenção do espaço lá. Isso, isso. Não é isso? E aí, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos deixar eles trabalhando aqui, fazendo o trabalho da limpeza, botar tudo em ordem. E nós agora vamos lá para... A gente vai para Ritápolis. Vai para Ritápolis, porque a Renata, esposa do Lucas, mãe da Laurinha, está lá na feira vendendo os produtos que são fabricados aqui dentro desse espaço que a gente vai mostrar depois. Com certeza. Hoje é domingo, ela está lá na feira e quando voltar ela vai fazer queijo, fazer danone e pasteurizar o leite também. Pasteurizar o leite também. Tá, então beleza, a gente está indo para lá. Tá bom, Ivan. Vamos mostrar lá o trabalho da patroa lá. Laurinha, quando a gente voltar a gente bate mais papo. Viu, menina? Pessoal, agora chegamos aqui na cidade de Ritápolis e vamos conhecer um pouco do trabalho da Renata, né? A gente já foi lá no sítio, já mostrou tirando leite, na ordenha, todo o trabalho e vamos ver onde é que ela vende. Aqui na praça, é central aqui do município de Ritápolis, né? Vamos conhecer o pessoal aqui, bater um papo. Opa, como é que você está? Tudo bem? Tudo na paz, meu irmão? Que prazer. Prazer. Você é o... Geraldo. Geraldo. Assiste todos os vídeos, viu, cara? Ah, que legal. Que legal. Chora não. Nossa senhora, que coisa boa. É mesmo, é morido. Ah, que legal. Você mora aonde? Mora em Nazarena. Nazarena? Ah, que legal. Lá na 265 também. É, indo pra Lavras. Indo pra Lavras. Aí, eu falei ali. Conheço. Eu já fiz aqui no comentário. Conheço, né? Eu já vi o meu comentário. Eu vou mandar também. Que legal. E aí, menina? Como é que você está? Eu sou fã do seu trabalho. Que Deus. Que legal. Durante dessa nossa matriz santuária. Que legal. Bonita demais. Que ela continua te iluminando. Amém. Aqui é bonito, né? É. É uma cidade cinturizinha, né? Muito agradável. E você é de onde? Eu sou daqui. De Ritápolis. Mas eu moro em BH. Trabalho em BH. Ah, você mora em BH? Trabalho em BH? Isso. Olha, que legal. Você ficou sabendo que a gente ia vir pra cá? Pra dar live ontem? Pode, né? Ah, é. Todo dia é assim. Só fica procurando. Será que tem vídeo novo? Que legal, cara. Fico correndo atrás. Nós estamos contando a história de vida da Renata, né? É. Que faz um baita de um trabalho legal. A gente veio mostrar os produtos dela aqui também. Que legal. Eu pedi a falar. Não, vou até o senhor. Deixa eu cumprimentar essa menina. E aí? Tudo bom? Tudo bem com você? Ah, que legal, menina. Quer dizer que você, seis horas da manhã, já estava preparando tudo. Já, já estava carregando a casa. Prazer, Ivan Borgatti. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, joia? Aqui. A gente já começou a fazer uma matéria lá. Já bebi leite no peito da vaca. Bebi leite no peito da vaca. Já gravamos com a Laurinha. Já gravamos com o Lucas. Ai, que bom. Que lugar é aquele, hein? É bom, né? É mesmo. Que que é isso, menina? E eles estão lá trabalhando. Ralando. A gente veio aqui mostrar um pouco do seu produto. Vamos mostrar pra gente? Vamos, vamos, tá. Aqui, quantas vezes por semana você vem? Aqui, todo domingo. Todo domingo? Todo domingo. Aí, esses produtos são os produtos que são produzidos lá no sítio. A gente trabalha com parceiros também. Por exemplo, tem a Luciana da Geleia, que a gente divulga ela com nossos skates. Sempre a gente tem feira, a gente já participou da feira. A Luciana produz geleias? De onde que é a Luciana? Daqui de Itápolis. Daqui? É, mel e geleia. Nossa, que legal. Qualquer dia nós vamos conhecer a Luciana, né? Vamos, conserva. Gente, olha, é a Amora? Essa é de Amora. Olha, gente, que delícia, dá vontade de comer. Essa é de abacaxi? De pimenta. Abacaxi. Aqui, abacaxi também. Quanto custa um pote de geleia? 16 reais. Barato, 16 reais. E aí, nós temos o que aqui mais? Aqui é o Própolis. É do Samuel, daqui de Itápolis. Daqui também? E o Própolis. Isso aqui é a goiabada? É goiabada. Goiabada. Aqui também de ricardo. Esses são os produtos de parceiros daqui que você comercializa aqui. E aí, os seus produtos, né? Vamos lá. O que você produz lá no sítio é o leite, como que é? Zeleia? Zeleia. Zeleia. Como que surgiu o zeleia? É assim, a gente fica até emocionada de falar, né? Com licença. Tá. É. Como que vamos lá? Zeleia, o nome veio do meu sogro. Seu sogro. É, porque foi uma pessoa que ajudou muita gente, sabe? Quando a gente trabalhava em São João, ele sempre teve com a gente, nossa, sabe? Uma história porque ele... Por que que chora? É porque ele foi um pai pra mim. Ô, meu Deus. Aí a gente começou a ir pra cá por causa dele. Porque se não fosse ele também, deu todo apoio. Ele já faleceu, já há sete anos. Ah, ele faleceu. Já faleceu. Mas foi uma pessoa muito presente na nossa vida. Ele... Minha sogra é viva. É uma pessoa que ajuda muita gente também até hoje. E foi uma homenagem que a gente quis fazer pra ele. Porque quando a gente mexia com o comércio em São João, ele sempre esteve do nosso lado. Sempre. O Lucas estava contando pra gente hoje que vocês vendiam lanches lá em São João del Rei. E ele tinha o sonho de ir pra roça, que ele sempre gostou de cavalo, né? Sempre. E aí surgiu a oportunidade de vocês adquirirem aquela propriedade lá. Sim, sim. E ali começou a realizar o sonho de vocês. Ali foi um lugar que a gente sentiu muito. Vocês mudaram a vida de vocês, né? Muito. Muito. Você sempre trabalhou com comércio? Sempre. E se você já tem esse dom? É, sempre. A gente trabalhou 19 anos lá em São João, no começo. E eu sempre no balcão, sempre com área de venda, atendendo os freguês. O Lucas ficava na parte de produção. Fazendo os lanches. Fazendo os lanches. E eu na parte de venda. Que também devia ser uma correria danada, né? Era bem sofrido. Era de manhã. Tinha hora pra entrar, mas não tinha hora pra sair. Acordava cedo, supermercado, banco. Aonde entra a figura do meu soco, dava esse apoio pra gente poder resolver as coisas. E o Lucas queria muito ir pra roça. Pra roça. E aí pintou a oportunidade de comprar aquela propriedade. Foi isso? Não, foi assim. A gente namorava e trabalhava em São João, né? A gente ficou noivo. Quando a gente foi casar, eu queria construir em São João do Rei. Ele falou, não Renato, como eu gosto muito de sítio, cavalo, vamos construir um lugar mais assim de fazenda, né? Aí aquela área lá tava venda. Já existia? Ah, vocês não tinham comprado ainda? Não. A gente, quando a gente casou, a gente foi pra lá. A gente morou um ano direto lá. Depois que eu voltei pra cidade, que eu tive a minha filha, a gente tinha com quem deixar pra mim poder trabalhar. Ah, então antes de nascer a Laurinha, você já morava lá na Roça. Mas a gente ficou 14 anos fechada. Depois que a gente veio definitivo pra cá. Eu ia lá só pro final de semana, limpar e passar o dia só. Mas a gente trabalhava na cidade. Na venda dos lanches. Na venda dos lanches. E aí depois começou esse trabalho de vocês com duas vacas. Isso, tinha uma vaca só. Tirando leitinho, uma vaca. Aí eu chamei meu pai e minha mãe e falei assim, eu preciso fazer queijo. Eu preciso de uma renda, né? Quando a gente saiu do nosso serviço, a gente tinha pouca renda na época. Aí minha mãe veio e me ensinou a fazer os queijos básicos. E meu pai mexe com fazenda. A mãe já sabia? Já, meu pai mexe com fazenda, né? Com essa parte de leite. Que legal. Aí ela me explicou. Só que eu fui vendo que as vendas foram dando certo. Eu fazia na minha casa ainda. Aí eu sentia necessidade de melhorar a qualidade do queijo, né? Aí eu comecei a fazer os cursos pelo Senar. Aí fui devagarzinho. Foi se capacitando. Foi. E hoje, graças a Deus, vocês conseguiram o mercado, né? Sim, sim. Esse programa da agricultura familiar ajuda muito também. Muito demais. É uma base, um alicerce, né? Isso. E aí só vai crescendo, né? Só prosperando, né? É. Graças a Deus. Merece. Vocês merecem. Vocês são pessoas iluminadas. Só de conversar com vocês, a gente já vê a diferença de ser humano que é vocês, né? Obrigada. É lógico que vocês trabalham muito. Demais. Trabalha demais. Ontem eu cheguei lá à noite e você estava trabalhando. Tá. Hoje o dia nasceu, você já estava carregando as coisas pra vir e pra cá. Sim. Já chega aqui e monta a sua barra aqui. É. Você fica até que horas aqui? Até meio dia. De oito a meio dia que a gente fica aqui. E consegue uma venda legal aqui? Sim. Aqui a gente ajuda a divulgar. A feira me ajudou muito a divulgar os produtos aqui em Ritablos. Como eu sou daqui e a gente começou a expor. A feira fez um ano agora em março, né? Uhum. Então isso ajuda que encontra nossos produtos no mercado durante a semana. As vendas paralelas que a gente faz, as encomendas que a gente pega. Isso é mais uma forma de divulgação. As pessoas que seguem o nosso canal, que moram na região São João Del Rey, Barbacena, Tiradentes, Barroso. Enfim, num raio aí de 50, 60 até 100 quilômetros de distância. Se quiserem vir comprar o seu produto, pode vir direto na sua propriedade? Pode. Pode vir direto lá que a gente atende. Você está em Coronel Xavier Chaves, comunidade do Glória? Não, lá é Ritablos. Aquele lado de lá é Ritablos. Ah, onde você mora é Ritablos? É, a divisão faz pelo Rio. Do lado da Maril, do lado é Corôs. Então você está em Ritablos. Estou em Ritablos. Mas vindo por Coronel Xavier Chaves é muito perto. É, é perto também. Não acaba sendo mais perto ou não? Depende de onde que vem, né? A pessoa que vem de São João, por exemplo, já tem um caminho que sai lá? É, Corôs é mais perto. Corôs é mais perto. Do que passar por Ritablos. Telefone. Telefone. Você quer passar um contato? Pode passar. É 32... 32... 999-57-21-29. As pessoas podem entrar em contato através do WhatsApp. Né? E se alguém também de fora quiser comprar em uma escala maior para poder revender os seus produtos... Pode. Pode estar ligando. Pode estar ligando. Esses queijos que a gente vai mostrar lá, né? Isso. Daqui a pouco você está indo para lá, né? É, vai mostrar como que você faz esses queijos. São diferenciados. São. São diferenciados. Você tem um processo que você retira todo sorvete. A gente vai mostrar isso lá, né? Isso mesmo. E o Danone, que você faz também os iorgutti, que é algo divino, né? Obrigada. Eu nunca tomei um iorgutti tão bom na minha vida. Obrigada. É sério, gente. Eu nunca tomei um iorgutti tão bom na minha vida. Vocês podem comprar, podem vir procurar os produtos dela, que você vai ver que maravilha. O queijo, ela elimina completamente o soro também. É um queijo curado. É maravilhoso. Tudo isso a gente vai mostrar lá. E ainda tem o leite que vocês pasteurizam lá, né? Sim. E aí eles colocam nessa embalagem. Eu não sei, eu perguntei do nome Zeleia. Você falou que é homenagem ao sogro. Ao meu sogro. Ao pai do Lucas. Por quê? Por causa do nome dele? É, era José Luiz. O nome dele é José Luiz. E Leia é a mãe dele. Aí ficou... Ficou muito legal. A gente não conseguiu mais tirar ele. Nossa, ficou muito legal mesmo. Zeleia ficou algo maravilhoso. Então a gente vai acompanhar a Renata nos trabalhos dela. Lá na roça agora está o esposo, o Lucas, e a filha, que é a Laurinha. Estão lá limpando agora o curral, limpando as ordenhas, fazendo a manutenção. E daqui a pouco a gente vai sair daqui e vai voltar lá para a propriedade. A gente vai mostrar essa menina fazendo iogurte, fazendo o queijo, com a mão na massa lá. Sim. Daqui a pouco a gente está lá. Que legal. E você deixa aqui também para o povo degustar? Tem, tem iogurte, a gente faz degustação todo domingo do queijo. Primeiro experimento é essa geleia. Geleia aqui, ó. Essa de abacaxi com pimenta, essa é a mais forte. Essa está picante. Ah, é com pimenta? É, com pimenta e biquinho. E essa aqui é a de amora. Deve ser muito boa. Eu vou comprar tudo isso, né? Lógico que a gente vai comprar tudo isso. Vai comprar geleia, vai comprar queijo, vai comprar danone. Isso aqui. Você tem lá para vender? Tem lá? Tem. Vamos experimentar uma geleia, Adriana? Vem aqui. Abacaxi com pimenta e biquinho. Legal. O que é isso? Isso aqui é iogurte que eu trago de degustação. Ah, para degustação também? É. Nossa, meu Deus. Renato? Divino. Gente, geleia de abacaxi. Bom, mas bom. Essa é mais picante, então é suave. Com a pimenta e biquinho. Essa é de amora. Que delícia. A gente faz degustação todo domingo. Picante mesmo. Essa é. Eu gosto. Maravilhosa. Quer um pouquinho de orgulho? Não lembro. Quero. Nossa. Essa é bem picante. Ardeu a garganta aí. Olha. Agora, essa é a de amora, né? Essa é de amora. Geleia de amora. E é delicioso. É uma maravilha, viu? Vale muito a pena. Vocês que são aqui da região, vem conhecer o trabalho dela. Bom. Vai lá conhecer. Vocês vão ficar apaixonados pelo trabalho dessa menina lá, né? Então é isso aí. A gente vai ficando um pouco por aqui. Batendo um papo agora com o pessoal. Seguidores do canal estão aí esperando a gente. E depois a gente volta lá para o sítio. Fazer iorgute e o queijo. Né? Sim. Botar a mão na mata, né, Renata? É, é isso mesmo. Renata, agora meio-dia e seis. É a hora de desmontar. Sim. E agora você volta para casa. O trabalho continua lá? Continua lá. Agora a gente vai produzir. Você montou hoje as que horas que era? Oito horas. Oito horas? É, oito horas. Aí agora a gente vai dar um espaço de intervão no almoço e a gente nunca produzir de novo. Aí agora é a produção, vai até de tarde? É, sete, oito horas da noite. Até acabar os pedidos. Caramba. Vamos lá, vamos acompanhar você. Agora você vai em casa, almoça. Sim. Dá uma descansada. Que horas você pega de volta? De volta umas duas horas. Duas horas. Começa de noite. A gente se programa com os pedidos que chegam. Para começar segunda-feira. Você já tem pedido? Já. Já chega, os pedidos chegam na quinta para a gente. Chega na quinta? É, para a gente começar a entregar na segunda. Para começar a entregar na segunda? É. Aí amanhã às cinco e dez eu já saio com o carro carregado. Cinco e dez da manhã? Nossa. Aí a gente faz São João, é Tiradentes, vai por Cunho, Vitápolis também na escola. Essa região toda você entrega? Entrega. Isso é para as escolas? Tudo, tudo merenda escolar. E você entrega também? No hospital também a gente entrega. Pessoal que tem supermercado? Sim, o supermercado tem um dia. Segunda, quarta e sexta é supermercado. Amanhã você atende escola, hospitais e as escolas. E supermercado também. A gente faz um quadro para intercalar as entregas, para ter a rota. Legal. Vamos lá, vamos ajudar você a guardar. Tá. Obrigada. Pessoal, nós estamos aqui agora com a Paula, que é diretora de cultura aqui do município de Ritapes. Tudo bem? Oi, Ivan. Tudo ótimo. Joia. Olha, primeiramente é um prazer estar aqui na cidade de vocês, contando um pouco da história dos moradores locais, né? Quem nasce em Ritapes é o quê? Ritapolitano. Ritapolitano. Isso. Não é o seu caso, não, né? Não, sou meio turista. Você veio para cá, né? Veio morar aqui, né? Sim, vi morar aqui. Ah, que legal. E aí, a gente estava conversando, Paula. Vocês estão resgatando essa essência da feira na praça? Sim. Primeiramente, Ivan, agradeço a sua disponibilidade de ter vindo aqui conhecer a nossa cidade, um pouquinho da nossa história e das nossas tradições. E é um motivo de muito orgulho para nós. Nós conseguimos resgatar essa feira, que ela já acontecia, né? É uma feira que foi idealizada pela chefe de gabinete, Maria Eni. Então, foi uma senhora que começou todo esse movimento na cidade. Ao longo dos anos foram lá acabando e quando eu tomei posse como secretária, eu resolvi retornar com a feira. E, graças a Deus, ano passado a gente completou um ano, né, Renata? E mostrando que a única forma da gente ganhar força é somando forças. Então, foi isso que a gente fez. Nós demos as mãos, demos com a praça de alimentação produtos da terra, produtos da casa, artesanato. E hoje a gente está com a feira Mariene na praça. Todos os domingos, de oito a meio-dia. E é isso aí, produtos do campo, da agricultura familiar, que só agregam ainda mais à nossa cidade. Valorizando, porque você mesmo conheceu, então são produtos de ótima qualidade, de ótima procedência. Então, com certeza, cabe na mesa de qualquer café da manhã do melhor hotel que a gente tem por aqui e na região. Eu agradeço essa oportunidade que você está dando de gerar visibilidade para nós. Que, inclusive, a nossa terra, nós somos descendentes de Tiradentes, sabe, Ivan? O Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, ele nasceu aqui na nossa cidade. Nasceu em Ritápolis? Ele nasceu em Ritápolis, na fazenda do Pombal. A fazenda do Pombal fica na nossa área rural. Até depois do Glória. Isso, depois eu acho que é um bom vídeo. Lá perto do Glória, não é? É. A Renata pode te levar lá. Existe umas ruínas, tem um casarão, alguma coisa assim lá. É lindo. É, exatamente. É muito bacana. Então, assim, como a nossa cidade é muito simples, de pessoas simples, um pouco desse holoforte fica voltado para os outros grandes centros, como Tiradentes, São João del Rey. Então, o que a nossa gestão está fazendo é trazer esse holoforte para a gente, dar esse resgate, entendeu? O que, de fato, é nosso pertencimento. Então, a gente valoriza a nossa essência, porque a gente sabe de onde que a gente é. Então, eu acho que fica a dica aí para você depois conhecer a nossa fazenda do Pombal, que, inclusive, abriga a Floresta Nacional de Ritápolis, sabe? Que é um pedaço de mata atlântica que a gente tem. Então, Ritápolis é isso. Ela tem essa variedade de turismo ecológico, culinário e, assim, o campo, né? Nós temos 404 quilômetros de terra. Para você ter noção, a nossa sede, a nossa cidade é só um pontinho dentro de toda essa área rural. A gente tem muita tradição com fazendas históricas, fazendas centenárias, que eu acho que também é um bacana para o seu canal. Que legal! Isso! E fica a dica aí para quem quiser conhecer a nossa cidade. Que legal! Agradeço a essa sua... Mais uma vez, uma oportunidade. Ritápolis, todas as cidades da nossa região, geralmente, tem uma festa tradicional todo ano, né? Aqui em Ritápolis não deve ser diferente. É verdade! Qual que é a tradição aqui, a festa tradicional? Qual que é o santo padroeiro aqui? Ah, tá! O nosso santo padroeiro é Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia. Que até, inclusive, você consegue ver aí o santuário de Santa Rita. A nossa festa maior, ela acontece no mês de maio. O dia maior é dia 22, isso mesmo. Só que aí o jubileu começa lá no dia 15 ou 13, não sei muito bem quando vai ser. Mas é essa faixa. Entre o dia 15 e o dia 22 de maio. Um mês de maio. Isso! A gente tem essa tradição de turismo religioso. A nossa cidade, que tem uns 5 mil habitantes, a gente recebe uns 15 mil habitantes. Que legal! É bacana de ver e fica também o convite. Uma cidade de 5 mil habitantes só? Sim! Olha que legal! O clima aqui é um clima aconchegante. A gente sente essa paz na praça, tranquilidade. Aqui de Minas Gerais. Sim! Que é muito legal, né? Ivan, pra ser mais exato, segundo o IBGE, que teve o censo em 2022, nós temos 4.964 habitantes. Quase chegando! É, quase! Quase 5 mil! Quase chegando, falta 36 habitantes. Isso! Como você pode ver, a nossa cidade é uma cidade bem pacata, tranquila, muito segura. Nosso índice de criminalidade é zero. Roubo, a gente não tem nenhum incidente com roubo, com nada. Você pode ver, deixei meu celular por aqui. E, graças a Deus, a gente tem esse privilégio de morar em um lugar abençoado. Que legal! Quero parabenizar vocês por apoiar o produtor rural, né? Apoiar essas pessoas que... Eu costumo dizer que sem eles nós não seríamos nada. É verdade! Um Danone que toma na mesa é essa menina que vai, levanta às 5 da manhã, que vai para o curral, que tira o leite para fazer o queijo, fazer o Danone, né? Exatamente! E que muitas das vezes são esquecidos. Exatamente! E sem eles a gente não chegaria em lugar nenhum. Isso! Um exemplo hoje, nós estamos aqui num domingo. Enquanto muitas mulheres hoje estão indo passear, estão indo para o shopping, estão indo curtir a vida, a gente tem vocês que estão aqui e essa menina que levantou quando o sol, o dia clareou, ela já estava carregando o carro para vir para cá e vai voltar a trabalhar, né? Vai voltar, vai continuar mais. Isso, Renata, Ivan, é um exemplo de mulher. A gente que é mulher, a nossa luta é dobrada, né? Então, assim, graças a Deus a Renata está empreendendo, tem lá o seu cantinho com a sua família, que é tudo lá entre eles, e foi galgando melhoras e hoje em dia ela já entrega os seus produtos em várias escolas da região, inclusive. E, assim, eu acho que a feira só veio validar ainda mais esse trabalho dela. Ela já tem os clientes fixos de todo domingo, ela vem aqui, ela já tem o ponto dela. Então, eu acho que quando a prefeitura veio viabilizar isso, só validou ainda mais o produto dela, o produto de todas as outras feirantes que a gente tem. A gente está aqui lembrando da Renata, mas nós temos mais todas as outras por trás que fazem essa feira acontecer. Então, eu até quero parabenizar publicamente agora a Renata e todas as mulheres que fazem essa feira acontecer. A gente também teve um apoio muito grande por parte da prefeitura, exclusivo da Paula, que está ali sempre assessorando tudo o que a gente precisa de evento. A gente está buscando ganhos para a feira, não fala só no meu nome, não para todo mundo. Então, ela faz um papel também muito importante. Isso fortalece a gente cada vez mais. Que legal! E você vai levar a gente aí depois, nos dias futuros, para contar a história de alguns produtores aqui, né? Ah, com certeza, é. Você vai ter muitos vídeos aí, Ivan, para gravar com a gente. Vou te ligar, vou chamar você para a gente contar essa história da tradição aqui de Hitápolis, contar a história dessas pessoas que vêm aqui trabalhar, né? Que têm os seus produtos, como a gente tem visto por aqui. Isso, agora já encerrou as barracas aqui, mas é um domingo muito movimentado e bem bacana para a comunidade. Nós vamos contar isso. Obrigado, viu? Gratidão, Ivan. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada a você. Valeu. Estamos juntos. Agora vamos voltar lá para a roça? Boa sorte, Renata. Obrigada. Pessoal, é o seguinte, agora nós chegamos aqui no Laticínio e vamos acompanhar a dona Renata agora na produção do iorgute, do queijo e também ela vai mostrar para a gente como é o processo para pasteurizar o leite e ensacar o leite que é retirado aqui na propriedade, aqui no sítio. Vamos com a gente conhecer agora o trabalho aqui dentro, né, dona Renata? Sim. Aqui muda muito, né? Estou olhando aqui no vidro. Eu estou muito feio. É sério que eu vou aparecer assim no vidro? Que coisa mais horrorosa. Olha como eu tenho que entrar lá dentro. Esse é o preço que paga, né? Foi a Adriana que fez isso comigo. Adriana que fez isso. Vigilante. Vigilante sanitário. Gente, eu estou olhando aqui no espelho. Que isso? É porque elas não têm barba e elas não precisam fazer isso. Enfim, vamos com a gente. A dona Avina vai ajudar, né? Sim. Vai ajudar aqui agora. Sim. Sempre você faz isso? Sim. Quando precisa, você vem me dar uma força. Sim, ela me ajuda. Vamos lá. Então agora, você transfere esse leite para uma outra máquina. É, primeiro a gente faz o aquecimento da máquina. Gasta 17 minutos. 17 minutos aquecendo? Isso. Porque ela, a resistência tem que chegar a 75 graus, que é a temperatura de pasturização. Uhum. E para o leite poder estar entrando, esse leite gelado, para poder estar entrando lá dentro a 75 graus nela. Então é o seguinte, só para a gente recapitular, o leite saiu lá da OVEM. Isso. Veio para cá. Foi armazenado nesse tanque refrigerador. Isso. Que está mantendo o leite em torno de 4 graus. E daqui agora você vai mostrar para onde ele vai. Isso. Eu vou fazer o processo dele lá dentro. Tá. Se quiser brincar. Lembrando que hoje é domingo, né? Você saiu cedo de casa, né? Sai. Mas isso é a nossa rotina de todo dia. Isso é todos os dias. Todos os dias. Aqui é de domingo a domingo. E eu gosto de passar as coisas tudo frescas, né? Tem entrega amanhã, eu gosto de passar de um dia no outro. Então hoje você prepara a entrega para amanhã? Amanhã. A de segunda eu preparo para a entrega na terça. Sempre um dia posterior. Renata, então aqui é a nova máquina. Sim. Aqui é a outra máquina onde o leite vem agora para fazer o aquecimento do leite. A pastorização. Isso aqui é uma pastorizadora de placa rápida. Essa aqui é uma pastorizadora lenta. Só para vocês entenderem a diferença. Essa aqui foi a primeira que eu tive. Eu comecei nessa. Fazia pastorização lenta. Chegava no leite, chegava... Aí eu já não envasava leite. Isso era queijos e ornite. Porque para a gente poder envasar o leite, a gente precisa dar a pastorizadora de placa. Porque ela dá esse processo de chegar o leite a 75 graus em 16 segundos abaixo de uma temperatura de 4, 5 graus. O que é esse processo de pasteurização? É matar todas as bactérias que existem no leite. O leite chega aqui com bactérias? Sim. Ele já sai da vaga. Saudáveis. Saudáveis. É. E bactérias também do leite, que é comum ter. A bactéria que faz o leite azedar. E isso, por mais que uma vaca seja sadia, o leite tem bactérias. Eles chamam leite cru. O leite cru... Porque tem queijos de leite cru, que são os queijos minas artesanais, e queijo de leite pasteurizado. Que é através das pasteurizadoras que a gente faz todo o processo de fabricação. Então, a pasteurização é para quebrar essas bactérias e poder virar um leite saudável pronto com o leite. Quer dizer que aqui elimina todas as bactérias... O máximo de bactérias possível. Já sai um leite diferenciado. Diferenciado. Pronto para beber. Não. Não. Elimina o máximo que pode. O máximo que pode. Isso mesmo. Que legal. Eu não sabia disso, não. Para mim era tudo a mesma coisa. Não, não tem diferença. Aquele leite que está lá no tanque é um leite cru. Então, a gente vai trabalhar ele. Para mim trabalhar, eu só trabalho com o produto refrigerado. Pasteurizado. Então, tem que ser refrigerado. Aí, entra... A gente começou em agosto do ano passado. Que a gente deu início a esse processo de pasteurização rápida. Que ela acelera o processo do leite. Eu consigo fazer massa. Sai tudo aqui. Massa de queijo. Massa de orgulho. O último mesmo processo que eu vou usar aqui, sai tanto para queijo, quanto para a orgulho. Depois que você pasteuriza ele, você ainda consegue fazer o queijo com ele? Não muda nada. Não muda nada. Precisa fazer ele. Para fazer o queijo, tem que ser leite pasteurizado. Tem a forma lenta. É. Você vai eliminar todas as bactérias que existem no leite. Por isso que o queijo de um leite pasteurizado, ele tem um sabor mais suave. Ele brilha. É diferente do queijo do leite cru. Cadê você vai comer um queijo que jamais é ácido, mais azedo? É diferente. Então, esse queijo dura muito mais tempo também. Muito mais tempo. Muito mais tempo. Muito mais tempo. Muito mais tempo. Quando eu não maturar. Agora você vai aquecer ela. É. Você ajuda em que parte aqui? A gente deve sacar o leite, ajuda no iogurte. A gente bate o iogurte, embala, coloca o ródulo e fecha tudo e separa na pentecária. As empregadas todas. Tem mais saquinhos agora? Tem mais saquinhos. Os leites são todos aqui. Os sacados aqui. Como que é? Tem uma torreira? Alguma coisa assim? Não. Tem um bico que a gente injeta na pasteurizadora. E através do bico de inox, um bico injetor. Porque a gente não tem contato com o leite. A nossa forma é mecânica, mas a gente não tem contato com o leite. Já cai direto no saquinho? Já cai direto no saquinho. E fecha no vácuo? Não, a gente fecha, por enquanto é mecânico. Selador? É. A próximo investimento nosso é automática. E na verdade também se dê grana pra caramba que tem que investir em tudo isso. Muito, muito, muito. Não é fácil. É, pra chegar numa estrutura dessa, né? E tudo isso é exigido pra que você faça parte do programa. Sim. Da agricultura familiar também. É tudo muito rigoroso. Sim. Tem fiscalização, né? Vigilação. Você fazer um rótulo de orgulho, você tem que seguir a legislação. Um rótulo de queijo. Então não é simples assim como parece, sabe? Deu muito trabalho pra chegar. Deu. E tá dando muito trabalho pra chegar onde você deseja. É, né? Aí você já tá... Nossa, tá crescendo. É, mas não é lá. Tem que ter que jogar massa. Querido. Aí calabando. Não, aqui eu tô colocando água na resistência. Porque essa máquina, o coração da máquina, é essa água na resistência. Não pode faltar. Toda vez que a gente for ligar... Ela tem que ter essa água. Porque senão corre isso de queimar, né? Isso. Queima resistência. Então agora tem uma água aí. Isso. Tá lá na resistência. A água da resistência. Isso. Depois daquela água da resistência, ela vai sair? Sai. A própria máquina expulsa ela, que já chegou a 75 graus, e a gente entra com o leite no tambor. A gente tem que ter 17 minutos agora. 17 minutos? Pra fazer o acertimento dela. Será que é 100? Aí a temperatura vai subir. Então vamos esperar. É. E chato, por enquanto? O que vai acontecer aqui agora, Renata? Aqui a máquina tá expulsando a água quente. Tá tirando a água? Tá tirando pra gente poder entrar com o leite. Aí o leite já vai vir por essa mangueira? Já vai vir pra mangueira. Só um minutinho. Já chegou a temperatura que a gente precisa de pastoralização, que é 75 graus. 75. Já passou, tá ótimo. Tá. Agora a gente vai pra leite esfriar. Aham. A gente tá se esfriando. Ah, quer dizer que o leite vai entrar aí, ele aquece e esfria ao mesmo tempo? Ele vai entrar a 4 graus, vai aquecer a 75 e vai esfriar pra mim a uns 7, 6 graus ali. E a própria máquina esfria aí? Tudo. Isso. Isso que é a proteção de placa rápida. Esse choque. É um choque que ele leva. É um choque que dá no leite. Um choque que mata as bactérias. Isso. Vou entrar com o leite. Ó, Divina, segura aqui pra mim. Um minutinho. Olha, tem água no fundo, tá vendo? Mas ela vai sair aqui agora. Ela não pode ficar sem água, né? É, não. Ela gasta um minuto e meio pra sair. Tem que sair a água ali. Quer dizer que mesmo misturando lá agora? Não sai. Ela sai aqui. Ela vem a água aqui. Ela vem aqui. Ela não se junta com o leite? Você vai ver que o primeiro remite que vai sair aqui é a água com leite. E depois é só leite. A gente tem um tempo de um minuto e meio pra que trouxe a expulsão da água. Aí você descarta eles? Vai pros portos. Vai pros portos. É, dá pra eles. O soro vai pros portos. Aqui a gente não gera resíduo nenhum. O iogurte não gera. O soro do queijo vai pros portos também. Essa água com leite, pra não ir na rede de esgoto, é retirado e vai pros portos também. Se tiver alguma sujeira, fica com limbação na máquina. Tá pronto, já durou. Aí agora é só leite. Só leite. Aí eu venho e ligo a bomba de refrigeração. Agora começa o choque. Aqueceu que agora ela parou de aquecer. É, ela chegou a 75. Agora a temperatura vai cair. Olha lá. O leite já vai cair em frio. Dali pra lá ele já pode ser... Aqui já foi pasteurizado, quer ver? Se você quiser tomar um gelado, pode pôr na bica depois. Ah, pode? Na bica? Vou tomar. Ah, são esses bicos aí. É, tá gelado. Você quer um pouquinho? Quero. Ele já tá geladinho. Gelado e pasteurizado. Você vai gelar mais ainda. Que delícia. Vai gelar mais. Que delícia. Pegar as caixas. Sem problema. Ele tem um tempo de caça. No outro, às vezes, sem água. No outro, às vezes, sem água. No outro, às vezes, sem água. Aí ele tem um tempo de caça. E aí, como é que tem um tempo de caça? No outro, às vezes, sem água. Não tem um tempo de caça. Nossa, que delícia de leite. Renata. Oi. É, como que existe, não sei se você sabe como que funciona isso, o leite integral, o leite desnatado. Esse leite que eu tô vendo aqui agora, ele é integral? Integral. 3% de gordura. O leite desnatado, o semi-desnatado, uma parte dele é desnatado. A gente faz aqui o grau de porcentagem. Meu leite aqui é 4,6 de gordura. De gordura. Integral. Integral. A gente passa ele com uma desnatadeira, onde a gente tira a gordura da manteiga, pra gente poder fazer a manteiga. Eu fiz 1,5% e o resto a gente deixa pra colocar, pra virar os 3% do leite. O leite integral é 3% de gordura. Aí já tá pronto pra venda. Já tá pronto. Agora vai refrigerar, né? Ele vai gelar mais. Vai gelar mais ainda. Vai pras escolas? Vai pras escolas. Hospital, escola e creche. Que maravilha. Amanhã. Que maravilha. Sabe o que eu tô achando legal aqui? Ah. É a primeira vez que eu vejo esse processo. E o seu leite não tem química nenhuma. Não tem conservante. Não tem conservante, nada. É natural. É natural. Que maravilha isso. E pasteurizado, né? Pasteurizado. Questão importante. O prazo de validade dele é mais curto? Sete dias. Sete dias. A gente fez sete. Mas a gente dá sete dias pra uma margem de segurança nossa. Porque depende muito de cada estabelecimento a sua refrigeração. Como eles armazenam lá também, né? Isso. Aí a gente faz esse trabalho também. A gente vai no início com termômetro. A gente mede temperatura. Ver se tá adequado pra receber o leite. Se não tiver, a gente tem que tentar arrumar até que ela fique em torno de seis a oito graus. No mínimo. A temperatura de geladeira. De seis a oito graus. O que eu gostei muito aqui é o seguinte. Que as crianças, as pessoas que vão tomar esse leite, vai tomar um leite saudável. Sem conservante nenhum. Uma transformação de vida, né? Você sair do lanche, vendendo hambúrguer na cidade, pra hoje, está levando variedade de vida pras pessoas, né? É uma alimentação saudável, né? É uma alimentação saudável. A gente teoriza isso. De todos os produtos nossos, parcializados, é uma alimentação saudável. Sem ter medo. Hoje você vai embalar os tantos líquidos. 150. 150 líquidos? Eu tenho que só olhar ali a marca. 150 líquidos. A gente tá na média de 180 por dia. 180 por dia. Só pra leite. Um sacado. E você consegue um valor melhor com esse leite? Olha, nas escolas sim. Porque eles dão o incentivo da agricultura familiar. Sim. Mas no mercado, a gente trabalha com o preço médio de mercado mesmo. Pois é, e aí era pra ser um valor melhor. Muito melhor. Porque o seu leite não tem conservante. É. Não tem química. Não, não tem. É o leite puro. Só olhar a marca. É que o leite vai abaixando, eu tenho que ir entrando com o leite. Aí você já vai mandando mais leite, né? Mandando mais leite. Então ela não para mesmo? Não para, não. Quantos litros você coloca em cada caixa dessa? 10 litros. 10 litros? 10 litros. Aí vai para o freezer. Aí já tem 10. Tem 10. Daqui a pouco eu levo para o freezer para refrigerar. Você levantou que horas hoje? 5 e meia. 5 horas. 5 horas, quero. 5 horas da manhã. Aí eu fiz um café. Fiz um café. Porque você já tem uma casa para cuidar, né? Fiz um café. Não é só isso aqui, não. Não. Tem filha para olhar, escola. Filha para olhar, escola. Carregou um carro, foi para a feira, vendeu os produtos. Agora voltou. E isso aqui vai até tarde ainda trabalhando. Vai. E é todo dia. Ontem eu cheguei aqui, já era noite e você está aqui trabalhando. Tá. E as tarefas, as tarefas são sempre divididas, né? É. E todo mundo ajuda. De vez em quando tem a Divina que ajuda a gente. Aham. Mas a maioria dos dias é eu, o Lucas e a Laura. É os três. Os três trabalhando. Você vai entrar com o leite lá, Júlio? Você acha que se o teu sogro estivesse aqui hoje, ele tinha um orgulho danado de ver isso? Ah, tinha. Com certeza. Com certeza. Ele sempre apoiou a gente em tudo. Sempre deu aquela força para a gente quando a gente estava desanimado, cansado, que não queria trabalhar. Ele sempre apoiou. O Lucas é filho único? Não. Ele tem mais dois irmãos. Ele é o mais velho. Ele é o mais velho. Tem o Felipe e a Samanta. Eles moram em Ouro Branco. E o seu Zé foi o grande patrocinador de tudo isso? Ah, com certeza. E fica feliz. Onde ele está? Ah, com certeza. Ele está olhando para a gente. Vendo tudo isso. Tudo carrega. E a dona Leia? É a mãe do Lucas. Ela é viva? É. É? Ela é uma das incentivadoras também de estar sempre ajudando a gente em tudo, né? Apoiando. Xinga. Basta. É? É brava? Ela xinga o Lucas até hoje. É? É. Mas para ir ficar mal, sim. Tá bom. Tá bom. Ela mora onde? Ela mora em São João. São João? São João. Você vai fazer um outro procedimento, então, agora? Então, eu vou aproveitar que a máquina está ligada e vou tirar uma massa de queijo. Mas ela vai tirar a massa de queijo? Eu vou tirar a massa do queijo. Porque para fazer o queijo eu preciso do leite pastorizado e uma temperatura de 35 graus. Aí, eu já tenho essa aqui, então, eu vou colocar para cá. A gente muda aqui, ó. Então, agora aqui, você vai reservar os quantos litros? 50 litros. 50 litros de leite. Para fazer o queijo. 50 litros você consegue fazer quantos queijos? 6 ou 7. Isso. É. Vai na massa. É uma média de 7 litros. 6 litros. Isso. 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 Então, agora a máquina, ela esfriou ou ela? Abaixou a temperatura um pouco, aí ela vai atingir o 75 de novo aqui. As resistências vão aquecendo. Que eu desliguei a bomba de refrigeramento. Porque para ligar aqui, a gente refrigerou. Aí vai entrando água gelada na máquina. Aí, com isso, abata a resistência. Agora, vai aquecer aqui, para depois eu continuar o processo ali. Para refrigerar de novo. Para refrigerar de novo. É. Renata, eu imagino que você também não tem o direito nem de ficar doente, né? Não. Nunca tive isso. Não existe isso para você, né? Ele é dor de cabeça. Toma remédio e vem trabalhar. Aí o Lucas e a Laura me ajudam mais. Vê que eu estou meio baqueada. Aí eles entram. Estou mais foca. Aconteceu isso, né? Já. De você ficar mal e ter que ficar aqui. E tem que trabalhar. Você não pode falhar um dia. Faço menos coisas, mas a responsabilidade, né? A desentrega é agendada. Então, eu tenho que fazer as entregas. Eu tenho que produzir. Quando eu estou bem, não tem nada, eu produzo além do que eu preciso. Você já pensa nisso também. De quê? De deixar um estoque. É. É. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas, assim, eu já me planejo tudo de acordo com o que eu sei que já saí nas escolas, sabe? Uhum. E nas creches, o que eles pedem mais ou menos, não foge muito em questão de quantidade. E tal, assim, eu não consigo ter estoque. Estoque eu não consigo ter. Então, o produto é fresco toda semana. Até mesmo por causa do prazo de validade, né? Então, não adianta você produzir grande escala, você vai correr o risco de perder. Isso. O único, a única coisa que eu deixo, que eu posso deixar, é o que é de meia cura. A gente faz ele e deixa curando. Esse é o pó. Quando mais velho, melhor fica. E massa de orgulho refrigerada também. Mas não dá conta. E orgulho sai toda semana. A quantidade que eu faço. Hoje você está com quantos anos? Eu, 39. 39 anos. Para você, para o Lucas e para a Laurinha, não existe muito saída, passeio, loja, choque? Você consegue arrumar dentro aí? Não, não, não. A gente planeja uma vez no ano, quando dá, a gente ir para a praia. A gente gosta muito de ir para a praia, né? Isso a gente pensa. A Laura, agora, nessa idade que ela está, ela gosta muito de festa. Então, se eu estou apanhando um pouquinho, eu estou tendo que ir atrás, né? Levar, buscar, às vezes ficar. Então, quando ela está em uma festa com os amigos, as amigas, vocês levam e depois vai lá buscar. Vou lá buscar. E no outro dia, levanta-se em uma hora. Aí eu chamo ela também, porque agora se aproveitou, agora você tem que trabalhar. Vamos lá ajudar. É, porque ela está entrando em uma idade que agora as amigas convidam, né? É, muita festa. Quero passear também, né? É. Mas eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu comecei com o Lucas, no trailer, eu tinha 16 anos. Eu terminei os estudos, no ensino médio, fiz faculdade de Direito e sempre trabalhando. Nunca parei de trabalhar. Nunca. Eu comecei com 16 anos no trailer. Trabalhar. Eu gosto que eu faço. Vou, vou mais um pouco. Você disse algo interessante, né? Que tem pessoas, casais, que os dois estão trabalhando. Adianta separar? Não, não adianta. Porque não dá certo. No início, ele queria que eu ficasse aqui e ele com leite. Aí eu cheguei na comunidade e falei, não, se você não me ajudar, não dá. Eu te ajudo lá, então você tem que me ajudar aqui. Aí eu ensinei tudo pra ele. Todos os cursos que eu fiz, o Lucas, assim, ele gosta que eu passo as coisas pra ele, né? E ele é muito perfeccionalista. Com capricho, qualidade, higiene. Ele sempre foi no hambúrguer, sabe? Ele carrega isso. Aí eu trouxe ele pra cá o ano passado e, assim, ele foi melhorando cada vez mais. Vai melhorando. Foi melhorando. Ele tava falando que você vai precisar colocar uma câmera aqui. Isso. Nosso projeto também. Pra refrigerar, né? Que não deve ser barato também. É, a gente vai começar com uma menor, né? Uhum. Mas é projeto pro ano que vem também. Aqui. Quer dizer que essa máquina aqui que você tá, tem uma história? Tem. Que história é essa? Eu precisava de uma seladora. Aí, um dia o Lucas foi enviar pra gente ter um cliente. Ele já é falecido já. José Pedro. É. 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 Quem falou assim, um dia o Lucas vai lá em casa, que eu tenho uma seladora novinha na caixa. E ela tava novinha nisso. acho que vai te servir. E a gente, no início, meio sem dinheiro, né? Aí... Tinha grana? É. Porque tudo investimento é caro. Não é barato. É. Aí, o Lucas chegou lá, viu ela na caixa, toda arrumadinha. Ela é antiga, muito antiga, essa empacotadeira. Aí, o Lucas falou pra ele, ó, eu tenho um porco pra te dar. Se servir um porco, né? Aí, ele trocou essa máquina aqui, é troco de um porco. Ah, num porco? Num porco. Então, ele tinha um porco. Um porco. Pensei que você tava dando um porco. Não, deu um porco. Um porco. Era o que a gente tinha. É. E essa máquina, ela faz o serviço todo hoje aqui. Quer dizer, foi um porco que o porco salvou vocês. Aham. Né? A gente trocou. Aceitou de bom? Aceitou. 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 Levou pra casa dele. E ela serve muita gente, até eu comprar. A automática, né? Aham. É um investimento maior. Olha lá. Muito legal. Olha lá. Eu vou ter um porco. Se você quiser um porco. Aí, ele chegou com ela em cima do carro. Diz assim, Lucas, o que você arrumou? Não, Renata. Ele aceitou um porco. Trouxe da máquina e eu trouxe a máquina. É isso. E hoje ele fala, tá vendo? Se eu não tivesse ido atrás, fedado o porco. Eu falei, é pra você ver. Exatamente. É atitude, né? Todos os dias, então, é de 150 a 200 litros? Por dia. Por dia. Quanto tempo você leva pra fazer esse processo? Nas duas horas? Nas duas horas. Eu consigo finalizar, entrar com o leite, empacotar, tirar a massa e fazer a limpeza da máquina. E sempre tem que ter duas pessoas aqui. É, tem dia que eu faço sozinha. Sozinha? Tem dia que eu faço. Aí, eu já tenho um jeito aqui de encher, empacotar. Você enche lá e empacota aqui. Tem dia que eu tenho que fazer sozinha. O Lucas, eu sou ocupada, a Laura, estuda até 5 horas da tarde, né? Porque ela é estudo integral. Aí, tem que ser eu. Consigo. Demora um pouco mais de tempo. Mas vai. Mas aqui, tem a ajuda de todo mundo. Meu pai me ajudou. Meu pai me deu os pisos. Na época que eu não tinha dinheiro. Minha mãe... Você não tinha grana pra colocar o queijo aqui, não? Não tinha. Era difícil. Se eu vendia queijo de porta em porta. Mas você ia de porta em porta? Era. Aí, eu queria o selo, mas eu não tinha dinheiro. Eu não queria pegar dinheiro no banco emprestado, entendeu? A gente é dessa assim. Se tem dinheiro, faz. Se não tem, segura. É. Só mudar aqui. Aí, meu pai me deu o piso. A minha mãe me deu um lote pra mim vender, na época. Aí, eu te pagava por mês. Vinha tudo pra cá. Tudo pra cá. Aí, a gente conseguiu. Ela te deu um lote pra você vender? É. Pra investir aqui? Pra investir aqui. É o que ela podia fazer. Aham. Aí, ela me deu. Meu pai sempre me ajudou. Meu pai me dava maquinário. Meu pai me deu a pressa. Aqui, eu tive a ajuda de todo mundo. Que legal. Você tá me cheio de leite. Aí, eu vou reservar aqui. Daqui a pouco, a gente olha a temperatura aqui. Olha, eu costumo dizer o seguinte. Que, às vezes, as pessoas assistem esse vídeo, né? E vê esse lugar muito bem cuidado, planejado. Mas, não imaginam o quanto vocês sofreram pra chegar aqui. Que coisa. Essa obra aqui ia ser uma mercearia. O Lucas te falou? Não. Não? Aqui, foi planejado pra fazer uma mercearia. Quando eu trabalhava em São João, com o Ambuco, só que veio antes da pandemia, a gente, o dinheiro acabou, aí a gente teve que parar essa obra. Mas, na pandemia, você teve que trabalhar? Não, eu já tinha 20 dias. Eu já tava aqui. Você já tava aqui? Já tava aqui no Glória. Aí, eu queria fazer uma casinha de queijo, pra poder tirar o queijo lá de casa, pra ver se eu consegui um selo. Eu queria atender os turistas. Ficou assim, mais perto da rua, né? Aí, o Lucas, um dia, veio guardar uma telha aqui, nessa obra, e falou assim, olhou pra cá, Ah, aqui já tinha laje. Aí, falou, não, Renata, vamos fazer lá na obra a queijaria que você precisa. Aí, eu tive que reformar, só aqui, entendeu? Uhum. Começou devagar. Comecei devagar. Aqui, começou só a queijaria pequena. E você não sabia que ia expandir assim, né? Não, não tinha ideia, não. Sei. Então, agora, a gente tá chegando ao fim. É, da pastorização. Desse processo, né? Aqui, você já vai lavando a máquina, já. E essa água, ela expulsa, não vai no leite. Aham. Ela expulsa antes. Uhum. Daí, dá pra gente... Ela demora um minuto e meio pra acabar. Uhum. Então, quer dizer que agora, o leite que a gente tem, é esse que tá caindo aqui, e acabou. E acabou. A pasteurização acabou. Acabou. Agora, entra na fase da limpeza. Já entra pra limpeza, né? Já entra pra limpeza. Que é um trabalho muito sério também, né? Também. Porque a gente vê que respinga por todos os lados também. Então, você já entra lavando tudo. É a limpeza interna da máquina, né? Agora, as placas. Vai lavar as placas, porque o leite é muito gorduroso. Aham. Aí, a gente entra pra limpeza, porque vê que não sai resíduo nenhum quando começa. Uhum. O leite sai branquinho. Sai limpinho. Sai limpinho. Agora, você vai adicionar um produto? É. Essa aqui é a da limpeza. É a soda líquida. Soda líquida? Todo final de procedimento? Todo final de procedimento. A gente faz 30 minutos de aquecimento com a soda líquida. Depois desse prazo de 30 minutos, ela expulsa essa água. Uhum. A gente também tira separado pra ter outro útero dela. E entra água limpa. Uhum. Ela ainda passa mais uns 10 minutos de água limpa. Passando aqui pela tubulação. É. Essa soda ajuda a eliminar a gordura das placas. A gordura? É o único produto que limpa a placa. Passando aqui. Se eu deixar a placa assim, por exemplo, a limpeza é 30 minutos. Se eu fizer uma limpeza de 10 minutos, fica resíduo nas placas. A placa é só essa aqui, ó. Uhum. Isso aí, que é a placa. Tipo de um... parece um radiador, né? É. O leite passa por ali, por dentro? Passa por ali. Aí eu tenho que deixar ela limpa pra eu não poder trabalhar amanhã. Não posso desligar ela sem limpar. Entendi. Porque danifica as placas. Uhum. E a soda agora vai fazendo esse processo? Vai ser pulando? 15 minutos ela deixa tudo limpo. 30? 30 minutos. Vai ficar mais meia hora, então? Vai. Caramba. Com isso a gente termina o leite. Entendi. Então agora, esse leite você separou pra fazer a massa? É. Fazer o que? Já tá pasteurizado. Ele é pasteurizado? Tá. Só quando eu tô usando a pasteurizadora pra ensarcar o leite, eu coloco em uma ação pra depois eu passar pra lá. Aí eu finalizo a massa aqui. Entendi. Você vai medir a temperatura? Vou. Pra colocar o fermento do queijo. Fermento? Fermento. Tem que tá a quantos graus? De 35 a 40 graus. Uhum. Aí, 35 graus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 35 graus. Tá, 35 graus. Tá no ponto de colocar o fermento que você fala. É o coalho? Não. Esse é o fermento de uma massa curada que vai pra escola. Aí a gente... Ele é diferente? É. Esse fermento aqui é esse aqui, ó. É lá de Juiz de Fora que a gente trabalha. A fábrica da Nespre trabalha com esse fermento. Ah, é? É. Essa marca aqui, ó. Christian Hans. A gente compra um Juiz de Fora e chegou ontem pra mim. Aí eu diluo ele em um litro de leite pasteurizado. Eu consigo fazer mil litros de queijo. De leite. De leite? Mil litros? Mil litros. Aí eu faço sacotinho. Aqui ele já tá diluído. Já tá diluído. Parece chup-chup. É. E agora você joga isso lá? Na lata, deixa agir por 20 minutos. E depois eu acrescento o cloresta e o quale. Então, primeiro vai esse produto. É. Porque cada queijo tem um procedimento. Esse é uma massa de queijo prensado, mas com fermento. Seria uma mussarela curada. Entendi. Que vai pra escola. Mesmo depois disso aí, então, ainda vai o cloresta. Vai o cloresta de falso. Cloresta? Uhum. Ó. Esse. É, o cloresta de falso. Você viu, a massa já tá no ponto de acrescentar o fermento. Uhum. Ela pasteurizou, esfriou, deixou numa temperatura que eu preciso de 35 graus. E agora eu adiciono o fermento. Aí eu gasto, assim, em torno de uma hora, uma hora eu fiz. Pra conseguir tirar. Pra finalizar a massa mesmo. Pra finalizar a massa, trazer pra forno. Prazer pra forno. É muito mais rápido. A gente tá falando de uma mulher que acordou às 5 da manhã. Agora vai dar às 6 horas da noite. E tá, mãe. E é todo dia isso. Viu? Não é porque você está aqui, não. Eu não sei como se aguenta. Minhas pernas estão latejando aqui de te acompanhar. É? É. Imagina você. Eu faço o que eu gosto. Eu gosto, sem prazer, de finalizar um produto de qualidade depois. E a pessoa fala assim, tá ótimo. Aí não dá pra se expulsar. Tudo isso é pra ouvir a pessoa dizer, tá uma delícia. Tá uma delícia. Pelo amor de Deus. E depois de tudo isso, ainda vai pra casa. Fez serviço em casa. Toma cerveja. Comida. Tem que tomar uma cerveja. Ah, você tomou uma geladinha? Toma cerveja. Toma dia de noite. É, com o Lucas. Que legal. Olha os dois lá. Os dois ficam lá fora esperando, né? Tá lá vigiando. Você pega uma latinha pra mim? E aí tem o trabalho de casa? Todo dia depois do serviço, a gente pensa na mesa pra discutir. O que a gente tem que fazer pro outro dia já. Aí, como os pedidos, tudo já chega antes, tudo organizado. Da semana, eu saio 5, 10, começo a fazer as empregas. Aí, eu falo pra ele, assim, entendi. Olha, você tem que iniciar uma massa de queijo pra mim. Eu tenho pra terça-feira, eu tenho um queijo pra entregar. O que a gente fala? Não dá pra fazer estoque. O giro é muito rápido. Aí, ele já inicia pra mim. Ele chega aqui em 6 horas. Aí, ele faz na lenta. Que ele consegue controlar e fazer o serviço dele. Aí, vai, assim, no final da noite, não entendo. Toma a nossa cerveja. Abre uma gelada. É. distância pra começar o dia. Conversa como que foi o dia. É. A Laura também, perguntei a ela como que foi na escola. Eu nunca deixei essa parte pra trás, sabe? Além de tudo isso, você acompanha o trabalho, o estudo da filha. Tudo. Eu acho importante. Prova, trabalho, professora, como que tá, tarefa, eu cobro ela. Eu acho isso importante. Que legal. Você é uma mulher guerreira. Obrigada. Guerreira. Amanhã, tudo isso de novo. Tudo de novo. E hoje não acabou ainda. Não, ainda tem muita coisa. Você ainda vai embalar esses iorgutes que estão aqui. Vou. Tem queijo, igual a lá. Não posso. Eu tô cansado de conversar. Tá bom. Que isso. Aí, eu coloco o fermento aqui, ó. Claro. São micro-organismos. Aham. E esse, o que o fermento faz? Pra dar sabor ao queijo. Ah, isso aí é pra dar o sabor? Grilho, elasticidade. Tudo é pra dar o fermento. Tudo é pra dar o fermento. Cada queijo é do jeito. O parmesão tem um fermento. O minas padrão tem um fermento. A mussarela filada. Tanto a qualidade é um fermento diferente. É o fermento que a gente usa. O iorgute tem o próprio fermento do iorgute. Então, esse fermento que você colocou aí, ele não vai fazer o... dar aquela massa homogênea no leite. Não. Não. É só pra dar o sabor. Só pra dar o sabor. Adivine qualidade no queijo. Aí fica 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Vou tampar aqui agora e a gente deixa 20 minutos. E o trabalho de limpeza da máquina já tá terminando. É mais de 15 minutos. É mesmo? É 30 minutos? É isso. É isso. Aqui eu vou acrescentar o cloreto. Agora é o coalho. Não. Cloreto de cálcio. Cloreto. Porque quando faz a pasteurização, quebra o cálcio do leite. É meio litro por... é meio ml por litro. Aí o cloreto é pra ativar as moléculas do leite. E aí, agora você coloca o coalho. O coalho. 1 ml por litro. Então, você pensa bem. Eu lembro de um tempo que não existia nada disso, né? Era só o coalho, fez a massa, já fazia o queijo. Muita gente faz isso ainda, né? Então, quando eu comecei, era assim? Era assim? O que minha mãe ensinou foi esse. É o leite cru, não era pasteurizado. Só que aí você tem um queijo que azeda, fácil. Dá soro. Dá soro. Não serve de problema. Se não tiver uma boa refrigeração. Agora eu aguardo mais uns 20 minutos pra gente mexer na massa. 20 minutos já vai dar a massa? Já. Pra gente poder colocar aqui dentro e começar o preparo do queijo. Massa do iogurte você faz aonde? Na pasteurizadora também. Na pasteurizadora? Eu vou te explicar. Tem massa pronta ali? Eu vou te explicar, acabando aqui, como a gente prepara o iogurte. É tipo na massa do queijo ou não? É diferente? Não, é diferente. O iogurte você tem que chegar a 90 graus. Aguardar 5 minutos. Que a pasteurização do iogurte é de 5 minutos. E depois de 5 minutos, a gente esfria a massa pra 45 graus. Aonde a gente adiciona o fermento do iogurte. Depois que chegar nessa temperatura de 45 graus e ter colocado o fermento, a gente tira as massas daqui e coloca em latões. Onde fica em torno de 6 horas fermentando. Essa fermentação é pro fermento agir e virar tipo um pudim. Você pega com a colher, eu vou te mostrar ali depois. Sai tipo um pudim, aí a massa tá no ponto. Mas você não pode passar das 6 horas. E quanto mais tempo você passar, é em torno de 3 horas e meia a 6. Nesse intervalo, a gente tem que ir olhando como tá a massa, porque ela pode dar ponto mais rápido. Aí a gente leva pro freezer. Depois que ela deu ponto. Aí fica em torno, quando mais gelada, melhor fica. Eu gosto de esperar 24 horas. Pra me começar a mexer na massa. Aí a gente empacota e leva pra refrigeração de novo. Amanhã, todo esse processo continua. Tudo. Amanhã você embala leite novamente. Amanhã eu vou embalar leite e fazer queijo. Fazer queijo. E iogurte também. Embalar iogurte. O leite, ele dá mais trabalho ou não? Não, o leite é muito fácil. É mais tranquilo. O que dá trabalho, eu acho, é a parte dos queijos. É, né? Porque a gente vai aquecer a massa novamente na pasteurizadora e você vai ver. Até atingir 44 graus. Aí a gente adiciona... Hoje você ainda vai voltar aquela massa pra pasteurizar alguma? Essa aqui. Lenta. Ah, essa aqui. Que é a pasteurizadora lenta, ela é a gás. Então, massa de iogurte, massa de queijo. Depois que a gente finaliza aquela primeira etapa lá, de colocar na pasteurização rápida, eu ganho tempo. Você entendeu? Eu uso as duas máquinas. Eu ganho tempo pra ganhar temperatura na pasteurizadora de placa rápida e finalizo na lenta, porque eu preciso levar ao fogo. Tanto iogurte, tanto os queijos. A gente usa as duas. Vou fazer o preparo agora. Qual que é a próxima etapa? Vou guardar. Agora vou guardar o leite. Eu digo gerador porque corre muito risco, né? O gerador... De faltar energia. Então, aqui dentro a gente mantém os freezers com água. E lá fora o gerador toca o tanque do leite. Água gelada? Gelo mesmo ou é só água gelada? Vou te mostrar. Já aconteceu de acabar a energia aqui? Já. Aí o gerador toca o tanque do leite. E como te falei, a gente não tem estoque. Então o que a gente tem, a gente enfia na água gelada. O leite, o iogurte, está tudo empacotado aí não... Dá para manter tranquilo o dia. Dá para manter aqui para você ver. Isso aqui tudo é massa de iogurte. Essa água aqui não deixa gelar a massa, está vendo? Está perfeita a massa. Ah, tem água dentro disso. Essa massa veio para cá ontem. Vou trabalhar com ela amanhã. Essa é massa do iogurte. Essa é massa de iogurte. Aqui também é massa de iogurte. Aí também é a mesma coisa. Olha lá. Então... Nossa, que bonita. Está vendo? Virou um pudim. Você pega na colher. Esse aqui está melhor de misto. Como que é um processo para chegar no final? Quando... Por exemplo, aqueles potinhos vão receber o iogurte de morango. Como que funciona isso? Então, aí eu tenho um agitador de latão. A gente agita a massa. Quando mais devagar, mais densa a massa fica, eu gosto desse ponto. Eu não gosto de iogurte ralo. Quanto mais eu bater, mais ralei o iogurte. Aí eu mantenho uma mexedura bem lenta. A gente faz esse molde. Onde a gente faz, por exemplo, de morango. Aroma de morango. Corante de morango. São aromas? Aroma natural. Esse aqui. É um morango mesmo. Aroma. Esse aqui dá sabor. Sabor. Não dá cor. É. Ah, tá. Esse aqui só dá sabor. E depois a gente entra com umas gotinhas de corante. Que é natural. Que é o mesmo que a gente usa nas escolas. Que não pode ter conservante. E finaliza ele. Aí tá pronto o iogurte. Tá pronto. Coco. Aroma de coco. Flocos de coco. Então o iogurte é sempre essa massa aí. Sempre essa massa. Ele agora, ele tem um sabor o que? Azedo. Não. Vou te dar uma filé pra você experimentar. Ah, não é azedo não? Não. Aqui, vem cá. Essa massa tá... Espera aí. Essa aqui eu já mexi ontem. Ah. Olha pra você ver como que fica. Uhum. Aqui, ó. Nossa, bonito. Vou te dar pra você experimentar. Bonito demais. Deixa eu ver. Ela tá fosca, porque ela ainda não foi trabalhada. Deixa eu ver. Hum. Hum. Nossa. Que delícia. Acho que não precisava nem botar morango nada. Que delícia. É. É o fermento muito bom que a gente usa. Gente, que delícia que é isso aí, hein? Isso aí agora é só botar uns sucrilhos, né? Uma granola. Uma granola. Gente, que espetáculo. Tá. E você também. E você também tem opção de vender. Ele assim. Tem. Aí a gente tem o natural. Vende assim também? Tem gente que prefere? Prefere. Vou te dar a diferença. Esse aqui, dessa massa de cá, eu fiz menos quantidade. Mas ela já tá batida. Esse aqui é o natural. O natural. O integral natural. Não tem açúcar. Não vai nada. Só leite e fermento. Só leite e fermento. Vou te dar pra você ver a diferença dele. Esse que você me deu vai açúcar. Esse vai. 100 gramas por litro. Não, eu tô falando assim. Igual esse que você me deu. Uma delícia. Se quiser comprar só ele. Só esse é. Se a pessoa quiser eu também. Sem colocar morango. Sem nada, né? Sem nada. Aí a pessoa, às vezes, come com fruta. Esse aqui tá mais lisinho. Eu já bati ele. Trabalhei com ele ontem. Esse é integral. Você vai ver a diferença. Esse parece um pouco com leite condensado. Deixa eu ver. Esse é diferente. Esse é diferente. Esse é diferente. Gostei mais do outro com açúcar. Mas esse é bom também. Esse é pra quem é diabético. Creche. Criança até 3 anos. Só toma esse ovo. A última salada de fruta. Só esse. Nossa, que delícia. Gente do céu. Vocês fazem uso disso todos os dias? Na casa de vocês ou não? Olha, aqui. Eu fico mais perto aqui do que tudo, né? Sua casa é aqui? É. Aí, na hora que a gente tá igualzinho tudo, antes que eu vou embalar, eu experimento. Ou eu, a Laura, ou o Lucas. Então, como a gente já mantém uma qualidade, então é padrão, né? É muito difícil sair fora do padrão. Aí, antes de engarrafar, a gente experimenta. Eu tô aqui o dia inteiro. Eu como iogurte. Eu como queijo. Mais aqui. Caramba. Tudo aqui. Nossa. Nosso café aqui é iogurte, né? É iogurte. Tomando iogurte de manhã. É. E vai seguindo a vida, assim. E vai seguindo. Tem o que você faz com um pedaço de ameixa, né? É. Aí, a ameixa, o iogurte de ameixa, a gente faz uma calda, uma polpa de ameixa. A gente compra ameixa seca, água e açúcar, leva no fogo, deixa esfriar e depois a gente tritura ela e adiciona no iogurte. Toda fruta tem que levar ao fogo. Eu tomei lá na casa da Avina. Eu tomei. Você tomou? Com ameixa. Nossa. Maravilhoso. Faz de abacaxi, né? Faz também. Pêssego de abacaxi. Vai bater o iogurte? Vou. Vou bater. Vou lavar aqui. Linda demais. E o sabor, né? Vai bater só a massa. A gente comeu ela tudo sem acrescentar mais nada. Que sabor. Esses potinhos pequenininhos você só vende pra escola? O mercado vai dele. O mercado. Essa embalagem maior. Pode que custa um desse? Pode. Dois reais. Dois reais, né? O que é isso? É. E assim, a embalagem maior de um litro é venda mais particular, né? Porque ela não tem rótulo. Mas é o mesmo procedimento. Eu acredito que aí fora as pessoas devem ganhar até 100% em cima do negócio. Esse não ganha? Quase. É. Você vende a dois reais, né? Quase isso. Aqui pra você ver a massa. Eu costumo dizer que... Essa mexedura que a gente faz dá brilho na massa. Essa é aquele que eu experimentei ou não? Esse é o doce. O doce. Que maravilha. Que maravilha. Eu tô imaginando aqui uma lata dessa lá em casa. Pra gente comer. Pra gente comer à vontade, já pensou? Que coisa linda, gente. E o mais interessante, Bárbara, é que aqui não tem química nenhuma. Tudo 100% natural. E você tá colocando o rótulo. Eu já tô colocando o rótulo. É zeléia também? É. A gente coloca geralmente depois que tá pronto. Tampado e tudo. Você tá adiantando agora. Eu tô adiantando. Tá certo. É que só enche e fecha depois. Quantas garrafinhas tem aí? 20 de vinho. Você vê, um produto Sem conservante, sem química Igualzinha Divina falou, só dura Por causa da qualidade do leite Porque trabalha com leite bom Matéria-prima boa Se não fosse um leite bom, não durava Aí começaria a ter problema Quer dizer que a Garantia do produto começa lá no curral É o leite, lá no curral O trato do gado Tudo, limpeza, higienização A conservação do leite Até eu trabalhar A gente faz uma coisa muito importante É esgotar o tanque A limpeza do tanque A gente faz É difícil um dia que não esgota O tanque Hoje O que vocês têm conquistado na vida É com leite Tudo Vem do leite Tudo Matéria-prima, né? Tudo vem daqui E muito esforço, né? Deixa eu passar de cá Muito esforço, muita luta Que eu estou aqui impressionado com a sua disposição Pra trabalhar Pra trabalhar E não acabou, né? Estou sentindo daqui Hum, que maravilha Nossa, parece leite condensado Que beleza Dá vontade de mergulhar nesse tanque aí Esse é o que? Esse é o corante Esse é morango? É morango Olha pra você ver Olha que bonito, gente Olha, tá vendo? Eu que pensava Eu que imaginava Aqueles iogurts que eu tomava Era um monte de morango batido Não é nada São corantes E uma coisa importante Que eu queria explicar Que cheio é delicioso Que é uma coisa que eu não sabia Antes de mexer com iogurte Bebida láctea E iogurte Isso tem muito no mercado E eles colocam lá na partilheira Com o preço de iogurte Mas é bebida láctea Como assim? Porque bebida láctea Você dilui o leite Até 50% Com água ou com soro É mesmo? Então quando você for comprar um iogurte Quer dizer que se eu chegar lá Bebida láctea sai fora Aí você sabe Que é até 50% De soro ou água Só lá não compro mais Então eu tenho que comprar iogurte, né? Iogurte Aí, tá pronta a massa Esse é o morango Esse é o morango A gente não usa polpa Porque a polpa Por ser natural Tem um conservante E a escola A legislação do PNAE Não aceita Esse conservante para as crianças Que legal A mesma massa que serve Todas as escolas Agora você vai encher Esses potes Vou Esses potinhos Tá aqui Olha a Laura Deixa eu lavar aqui Tá com a Laura um aqui Vou só lavar aqui Vai lá Tinha um outro Vínia Cansada, hein? Mas eu gosto de trabalhar aqui É Adivinha Adivinha a Dora Enchei o rubrinho Você gosta de vir pra cá Eu gosto Maravilha Tá faltando A única coisa que eu acho Que eu acho ruim Desses potinhos de Danone Aí sabe o que que é? A gente vai no mercado Aí você compra Eu dou duas goladas Já tomei esse potinho Já acabou, né? Já acabou o potinho Olha que beleza Agora lacrou Já pronto Uma criança vai tomar isso Vai 100% natural E eles vão tomar Que vai lamber até a boca Os lábios, não é verdade? Eles gostam Ah, quem não gosta? Eles adoram Até os adultos As crianças grandes gostam Quem não gosta? Na escola, né? Nossa A hora que você A hora que você chega em casa Que você abre a geladeira E vê uns 10 desse Parece que você Entrou no paraíso Do Danone Aí pra você ver Sujou o bico Tá vendo? Ah A gente vem limpa Ah, tá Todo, né, Divina? A gente pode encher Mil iogurte aqui Todos os mil bicos São limpos São limpos Todos A gente deixa pro final Passou um pouquinho, Divina? Passou Ah, deixa aí Vai que eu dou sorte De comprar isso aí Não é? Vai que você dá sorte De pegar justamente isso Opa, esse aqui Tá mais cheio Você vai mexer lá, não? No leite, não? Tem que esperar um minutinho ainda Ah, é? Fiquei tampouro Eu vou lhe pegar o papel Pra limpar Pessoal, a Renata Já está Há 13 horas E 15 minutos Trabalhando E eu também Seguindo ela Hoje o dia inteiro Eu tomei um de coco Parecia que tinha Uns pedacinhos de coco Dentro Hã? Tem, não tem? Tem flocos, Júlio? Uhum Eu acho que morango É o carro-chefe, não é? É, o que mais sai Não, hoje o que mais sai É ameixa Ameixa? Ameixa A gente chama De danone Mas o danone é uma marca É uma marca E a gente associa E a gente associa ele A bebida Isso Então, por exemplo Se eu pegar esse seu aqui O seu não é danone O seu é zeleia Deixa eu ver Iorgute integral Sabor morango Não é verdade O seu é zeleia Né? E aí a pessoa fala Ah, vou tomar um danone ali Mas não é danone É iorgute É cultura, né? É, danone é a empresa A marca A Laurinha, gente É uma menina muito bonita 15 anos Mas ela é muito vergonhosa Muito vergonhosa E aí a gente tem que evitar Pra não ficar filmando ela Ela fica escondendo Atrás dos potes De danone lá Ela tá tomando danone Olha lá E a sua paixão A sua paixão É cavalo, né? Hã? Diz que você quer Pular em tambor O que é aquilo? O que é o nome Daquela prova lá é? Três tambor Hã? Três tambor Três tambor Você vai fazer aquilo? Você quer fazer aquilo? Que isso? Essa paixão por cavalo Veio do pai? Porque ele gosta, né? Ele gosta Ele é doente Por cavalo E você também, né? Você também Ela tira bicho de cavalo Limpa a orelha Ai, você faz isso? Lava Põe os cavalos de molho De molho? De molho É, o rabo O rabo fica branquinho Faz trancinha Ela faz tudo Como que é pôr cavalo de molho? Como que é esse negócio? Vamos ter limpa, Lara Eu lavo Pelo Normal Com shampoo E desligente Ai eu passo um acionador Condicionador Ai eu gosto Do rabo de molho Porque em casa Essa mala é branca Bota o que? Aclina? Aclina e o rabo O rabo dele Na água sanitária Deixa lá E ele fica de boa É Mas ai eu deixo Do lado Do lado Você tem duas eguas Brancas, né? E o cavalo Como é o nome dele? O general? O general, como é que é? É O general? O general E as eguas Colocou o nome delas mesmo? É a Itália e a Pintura A Itália e a Pintura São registradas E o Piquitinho? Hã? O Sininho Sininho As suas eguas São registradas? As eguas sim O pônei O pônei é O pônei é O pônei é O pônei tem papel O pônei é Elas marcham? Marcham É do mangalar Delas Que legal, hein? Uma o Lucas buscou Todas as duas Em Belo Horizonte Né? Esco Minas Ah, buscou lá Desde lá Ele era Isso quando a gente Trabalhava em São João Aqui era só cavalo Ele vivia Indo lá Nos leilão Era sócio Do mangalar Gamaxadona Você faz chão Por cavalo mesmo Então É, gosta Ele fala que Pra ele é uma terapia Aqui ele já tá Tudo lacrado Já Né? Fechou aí Acabou É Pronto Aí a gente agora Põe na refrigeração Pra você levar Amanhã Hã? Pra você levar Como aqui? Esse é pra você Levar pra casa Esse aqui? É Você pode ir tomando devagarzinho Que isso É Eu vou fazer um saquinho Pega pra mamãe Ter um saquinho grande Nossa Que beleza Mas eu vou pedir pra você Separar as nossas compras também Tá? Que a gente vai A gente vai comprar Acho que estamos chegando Quase no fim O final Tá quase Mas só falta o queijo Pra finalizar Você ainda vai fazer o queijo hoje? Você pediu? Que isso menina É rapidinho agora Pelo amor de Deus Aham Vou só dar uma ajeitada Que maravilha Olha gente Agora vamos partir pro queijo Oi Oi Aqui então aquece no gás? Isso Essa aqui é no gás Já tá com água Já tá com fogo ligado Aham Amassa Como ficou Deixa eu ver Ó Ah já lá Já endureceu Já Aham Eu dou uma quebrada Não Você quebra ela aí? É A primeira mexedura Sempre é devagar Existe também Um segredo Pra isso? Na massa? Sim A forma de quebrar a massa? Existe? O correto Era eu ter despejado O leite aqui Ter feito o processo Todo aqui Só que aqui Tava ocupado Com o leite Que a gente tava sacando Aham Aí eu quebraria Usava a lira Cortando a horizontal Na vertical Isso ajuda no rendimento Mas como eu quebrei a massa No lação Eu já fiz teste Não chega a perder Tanto não Mas eu ganho tempo Dá perda então? Um pouco dá Um pouco perda? Perde Aqui se você fizer ela direto aqui Você ganha no rendimento Ganha no rendimento Como é que pode? Só como hoje Um dia assim Mais agitado De produto Pra fazer Aí pra mim ganhar tempo Eu já quebrei ela aqui E 680 na cabeça 100% aqui 80% é água 50 litros 80% é água Nossa De massa Você vai ver o soro Que vai soltar E o que vai sobrar De massa Sobra pouco Sobra pouco E o sal Já vai na massa? Não Eu não salgo Não salgo da massa antes Eu salgo depois Depois? Depois Você vai ver Na hora que eu Retirar o soro Da massa Eu preparo ela aqui Com sal Antes de levar pra forno Antigamente Colocava o sal grosso Em cima do queijo Você lembra disso? Tem alguns queijos Ainda que são Profeitimentos assim Os Minas artesanal Ainda é desse jeito Ainda é desse jeito E Renata Você Você teve a sua Infância Na roça Então né Tive Então seus pais Sempre foram da roça É Meu pai a vida inteira Mexeu com Com gado de leite Meu avô também O pai dele Diferente do Lucas Diferente do Lucas Foi criado na cidade O Lucas é da cidade Mas sempre Ele se temava Com o pai O amor pela roça Com o cavalo Aí ele saia de Labras Lá pra bom sucesso Na casa da tia dele Que essa fazenda Ainda tem até hoje Que ele tinha cavalo lá Ele sempre tinha cavalo lá Ele é de ônibus Legal Foi mexer com cavalo Ele tem 42 anos né 42 42 E você tem quantos Rolou? 39 39 Ela é 44 Só que é rápido Então ela está a 35 graus aí Você vai ter que chegar a 44 44 A hora que você chegar a 44 Você pode levar a massa Pra forma? Aí eu retiro o soro Põe o sal E faço uma prensagem na massa Pra virar bloco Pra poder levar pra forma Faz uma prensagem Faz uma prensagem pra virar o que? Pra virar um bloco Bloco? Bloco mesmo A gente coloca um quadrado É? E coloca nas formas Ai que legal Esse queijo é vendido por quilo? Por quilo? Quanto custa o teu pego? Tá 45 45 reais? A massa que tem fermento A gente mexe toda hora Até atingir os 44 graus Você vai tocar aí até 44 graus Você tem mais ou menos em mente A hora que dá certo? Não, tem termômetro Se passar Deu problema Se passar Nessa etapa de procedimento Se eu passar Vai ficar duro Vou cortar um queijo duro Se eu quero um queijo firme Eu deixo até 50 graus Mas eu já gosto Que a pessoa come ele mais Com a faca suja Você corta E a faca sai suja Ah que legal É Aí é 44 graus Igual colendim É Tá 37 Ainda falta 7 graus 39 É rápido Rapidinho chega agora Rapidinho chega Essa máquina me ajudou muito Em acelerar o nosso processo Entendeu? Ela esfria Eu controlo Nos termômetros Ali No domínio da refugeração Porque ela estava caindo A 50 graus Não sei se você reparou Não Não percebeu Na lata Quando a gente desliga A bomba de resfriamento O leite estava caindo A 50 graus Aí eu ligo A bomba De água gelada E O que eu já sei Não é intermediário A gente fica de olho A gente vai pegando jeito Aí você viu que eu tirei a 35 Que eu misturei leite quente E leite gelado Eu temperei o meu leite Leite Agora eu vou tirá-lo Agora você vai dispensar o soro Isso Você vai ver que é 80% aqui Você vai tirando ele manual Daí de Ele dá um soro Muito bonito Dá E soro de leite bom Corro de caju É verdade Corro de caju Corro de caju Você Aí mistura no fubá Oi? Mistura no fubá Para os corpos? Ou não? Só dá? Não Eles bebem isso aqui puro Bebem puro Adoram, né? Adoram Eles brigam para beber O fubá entra antes O Lucas dá o fubá Depois o Lucas põe o soro E aí vocês Matam para consumo próprio também, né? Então Numa época No início mesmo Eu já estou Até porém para cair A gente matava para vender Para vender? A gente fazia linguiça Fazia linguiça A gente criava Agora até a criação voltou de novo A gente criava os porcos Eu ganhava os hortifruti Para o supermercado Onde entregava queijo Então ajudava a tratar dos porcos Era muita coisa que ganhava de hortifruti Asperda E a gente cuidava dos porcos Daí uma vez no meio A gente matava Chamava a minha mãe Eles gostam muito de mexer com essas coisas E isso ajudava na renda também Paguei muita conta Vendendo linguiça Vendendo linguiça Aí o pessoal do Penedo Pede tudo para mim voltar Falei, gente Queria Porque eu gosto de ir na casa dele Eu gosto de conversar Porque tem gente Você parece para vender Mas é um psicólogo Para a pessoa Você paralisa Toma um café Toma um café Acaba batendo um papo Eles precisam desse momento, né? Eu tinha muita cliente Muita cliente Aí só que eu estava ficando muito cansada E foi a época que os porcos foram acabando Aí eu pedi o Lucas para a gente dar um tempo Para poder voltar depois Mas vocês tem bastante porcos lá? Tem, agora tem Tem ação nova Aí quando abate Você ajuda a limpar? Tudo Preparar tudo? Mata garrote De vez em quando Garrote também? Mata também Mas é mais para o consumo, né? Para o consumo O porco dá muita fartura Você mantém na lata? Não Não? Eu congelo Congela ele? Congela Não gosta da carne de lata? Não gosto Mas tem que saber uma pessoa para fazer Tem que ser muito bem feito Não você perde É É verdade Tem que saber Qualquer um faz Eu já comi carne de garrote na lata É uma delícia Você nunca comeu? Não Nossa Que coisa maravilhosa De boi não deve ser É, bom demais mesmo Assim, então aqui A gente tem uma variedade de coisa Para ganhar dinheiro Na roça você não fica parado Você vende uma verdura Você tem os porcos Para alimentação própria No início a gente fez de tudo Enfim, mas trabalha muito De nada? A pessoa que tem preguiça Não prospera na roça Né? Não, prospera não E trabalha demais mesmo Trabalha demais Você disse que você tira umas férias Uma vez por ano? Não consegue tirar? Esse ano que passou Eu não consegui não Esse ano que eu queria em janeiro Eu não consegui Aí agora eu tenho que seguir O calendário das escolas Ou julho, ou dezembro e janeiro Aí eu falei que talvez em julho A gente tira uns dias Consiga tirar Porque não tem escola Né? Eu tenho Eu tenho contrato A gente tem que empregar Toda semana Mas mesmo você tirando uns dias Você tem que arrumar alguém Para cuidar Tem Não é assim também Porque Não pode ser muitos dias não Tem que ser assim No máximo três Três dias de férias? Meu Deus do céu Três, quatro Não pode ser mais não Que isso Então você já vai Com o pensamento aqui Vai Né? Você está lá na praia E sonhando com os filhos É A gente está aí assim Na quinta Voltar no domingo No segundo Voltar na quarta É assim Aqui, ó Essa massa aqui Sobrou, ó Essa você vai prensar Essa eu vou colocar o sal agora Vai dar uns quantos queijos aí? Vai dar uns cinco Cinco? Cinco, seis Vou fazer um pouquinho maior Média de quanto? A média dessa massa de fermento É em torno de oito e meio Que dá O prensado Aquele outro Que você comeu na casa da Maria Ele dá seis e meio Seis e meio Ele não vai fermento Mas esse queijo pesa quase? De acordo com o que eu coloco na frente Se eu fizer queijo de um quilo Eu coloco mais massa Você consegue chegar um quilo? Se eu fizer um quilo Um quilo e trezentos Ou se eu fizer um queijo de oitocentos Saiu oitocentos Vou só acrescentar o sal Isso aí é nosso, Adriana? Isso aí é nosso Isso aí é a nossa compra? Essa é a nossa Beleza Renato, fala seu contato de novo aí É trinta e dois Nove 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 cinco sete Vinte e um vinte e nove Só mandar um whatsapp pra você Isso Né? Ou então no Instagram Também tem a página do Zé Leia Tem? Tem Qual que é a página? É Zé Leia Zé Leia Como chama aquele negocinho? Um tracinho Underline? Isso E dois mil e vinte e dois Dois mil e vinte e dois Zé Leia Underline Dois mil e vinte e dois No Instagram Isso Né? E vocês vão fazer um canal do YouTube, né? Salar animar Criar um canal do YouTube Né, Laurinha? Né, Laurinha? Você que é apaixonado Que tá com a nossa, né? Que ajuda a mãe e o pai Merece, né, Adriana? Com certeza Tem que fazer Quinhentas grãos Quinhentos e vinte Tá ótimo Esse é o tanto que você vai usar aí? É, pra cinquenta litros de leite Não tinha cinquenta Tô usando um pouquinho menos Tinha em torno de quarenta e sete litros Tá todas as massas do queijo Foi uma dica que o meu professor me deu Toda a contagem Sessenta vezes Você não achei? Pra poder ficar tudo igual Quadronizado na massa Aham Aí então é a famosa prensa? É, essa aqui é uma prensa É uma prensa de manual Que a gente faz Aham Aí a gente deixa aqui cinco minutinhos Pra virar o bloco Pra gente cortar e formar na... Tipo numa tela, né? Isso Você colocou aí Isso, é uma por baixo E essa aqui Fica cinco minutos Cinco minutos Aí depois você Retira esse soro Ou você já consegue tirar a massa? Eu já tiro a massa com esse soro Com o soro? É, mas o soro vai ficar na pasteurizadora Uhum Não fica... Não vai junto com a massa, não? Uhum Esse bloco que você colocou aí Pesa... Dez quilos Dez quilos Segredo então é fazer isso aí Pressar a massa Agora você ganha em tempo Agora ela saindo já em bloco A gente põe nas formas rapidinho Ah é? E deixa Aí a gente faz duas viradas E eu deixo até amanhã Levo pra refrigeração Ah, você... Então agora você leva na forma? Levo na prensa agora Hã? É que essa aqui é uma prensa manual Pra prensar a massa Uhum A outra a gente vai colocar as formas Coloca o peso Eu faço daqui vinte minutos Eu faço uma virada E depois fica até amanhã Você coloca ele agora E espera vinte minutos pra virar Aí acabou Acabou Processo Uhum Você tá cortando? Tô cortando os blocos Pra me informar Nossa, que beleza A gente leva pra forma Olha isso, gente Esse procedimento aqui Usa pra massa de mussarela afilada também É? É o mesmo procedimento Vou pegar as forras A prensa Você já vai colocando aqui mesmo? Já Feitado assim Aqui eu olho o tamanho que eu quero fazer Se eu quero um queijo maior Se eu quero um queijo menor Vou fazer uma Você não precisa nem apertar Não Daqui cinco minutos eu vou te mostrar como que a massa tá aqui dentro O fermento age na elasticidade, né? Da massa Ela própria vai se acomodando Vai Vai Tá chegando o leite Vai Tá chegando o leite Olha o Lúcio chegando É? Então, olha lá Olha, gente Sete horas da noite Olha lá Olha isso Ele tá na tobata, gente Ele e a Laurinha A Laurinha veio com guarda-chuva Protegendo o pai, olha lá Olha isso, cara Eu não acredito, Lucas Eu não acredito que sete horas da noite eu tô aqui Vendo você chegar de novo com esse girico Hein? Cara do céu, rapaz Gente Olha aí, gente É inacreditável Debaixo de chuva Agora você tá chegando no final do dia, né? Hã? Pelo amor de Deus Eu vou sair daqui pra Laurinha entrar A Laurinha fica escondendo atrás da porta Ah, Laurinha Entra aqui pra eu sair, Laurinha Entra aqui pra eu sair, Laurinha Cadê você, Laurinha? Olha lá a carinha dela Ela vem na tobata Trazendo o guarda-chuva pro pai Vou lá pra dentro, tá bom? Entra aí Ela tá desde manhã, gente Ajudando o pai lá na arida É impressionante Impressionante Essa menina é uma menina de ouro, viu? Deu Cinco minutos Eu vou te mostrar Dois, quatro, seis Seis queijos Médios Claro Acho que é pra você levar a mangueira lá fora pra ele Olha isso E o resto do soro Cladicina é isso, gente É chão molhado É lata Olha o soro É soro É o alimento dos porcos Eu já bebi soro É muito bom pra saúde É Fico na proteína Eu já bebi soro, tá? Não foi pouco, não Olha Vou virar um pra você Se quiser ver Hã? Quanto tempo? Cinco minutinhos Cinco minutos Você já consegue virar ele? Consegue virar Ele já pega a soro Já Porque ele tá quente A mata tá quente E até amanhã Ele já vai escorrer bastante o soro dele Vai ficar nessa prensa até amanhã? Vai ficar até amanhã Aí amanhã eu levo pra refrigeração Esse soro que vai escorrer vai embora? Vai É muito pouco Aham Tá É muito pouquinho Aham Vamos aqui na mesa Agora você vai virar ele Vamos lá Vamos lá na mesa Nossa Ainda precisa de mais prensagem Olha isso Ainda precisa de mais Gente Agora você vai deixar eles até amanhã É Aí vai ficar mais com a macia Aham Da prensa Perfeito demais A gente faz essa viragem de volta e deixa até amanhã Aham Mas a massa ainda fica mais bonita Porque você tá com pressa Eu tô te Não Mostrando Pegar mais um Quer ver? Ah Onde vinha que eu tô? Onde vinha que eu tô? Onde vinha que eu tô? É Preciso prançar mais Mas é mais ou menos Olha isso Ele já tá mais lisinho E como é que é rápido o processo? Ai que bom Parece um toleninho Mas tá quente ainda Nossa é bonito demais É Aí Aí volta Gente São exatamente 7 horas E 30 minutos Esse também tem que virar ele Do mesmo jeito? Da noite É 19h30 da noite Agora a gente vai Encerrar A nossa matéria Com a Renata Ah tá Mesmo processo Com o resco Isso Lucas tá aí? Tá Tá lá fora Olha eu acho que a gente podia agora encerrar com vocês Pode Pode ser? Pode Já foi embora? Ele tá ali na porteira Só chamar ele Então ele foi tratar das vacas Ele foi soltar a vaca Perdemos o Lucas Que ainda foi Que ainda foi trabalhar Chegou de baixo Chegou de baixo de chuva no Jerico Trazendo ele A esposa A Laura tá aqui fora Aí A Laura tá com muita vergonha de aparecer A Laura podia encerrar com a gente Você quer encerrar lá fora? Vamos Tá claro lá? Tá Sim Então vamos lá Depois eu volto aqui pra terminar Renata Depois de tantas horas de trabalho Mais de 7h30 da noite Sim Eu queria Com poucas palavras Te agradecer Por esse dia maravilhoso Por você contar a sua história de vida Pro nosso canal Pro Brasil Pro mundo E com você A gente aprender Que a vida vale a pena Com certeza Que faz sentido Acreditando Confiando Amando o que faz Sempre com muito respeito Com muita sabedoria E você hoje mostrou pra gente Obrigada Que vale a pena Parabéns Parabéns pelo seu trabalho Parabéns pela Zeleia Né? Essa empresa Que traz muita alegria Traz coisas boas Eu queria pedir a Deus Que ilumine a sua vida Seus carinho Obrigada Que todos os seus sonhos Se tornem realidade Se tornem realidade Brasileiros Muito obrigado Obrigada Eu que te agradeço A oportunidade De ter ficado comigo O dia inteiro Não foi fácil Foi Uma maratona Mas é essa maratona Que a gente enfrenta Todo dia Hoje é domingo Mas amanhã é segunda Terça Esse é o ritmo Do nosso trabalho Porque a gente não tem Mão de obra É agricultura familiar A gente tem algumas ajudantes Que ajudam a gente Sim A gente agradece muito É divina É divina Mas é isso aí É família Trabalhando É pra amanhã Estar levando Alimentação Na escola Um leite de qualidade No hospital Lutando muito Demais Lutando muito E buscando sempre Qualidade do produto E amanhã Cinco horas Em pé Na lida de novo Começa tudo Mas com muito orgulho Muita satisfação Que eu faço Quero encerrar esse vídeo Pegando na sua mão Em nome de todos os seguidores Obrigada Te abraçar Obrigada E dizer que Valeu muito a pena Obrigada Sucesso sempre Deus te abençoe Amém E volte aqui sempre Obrigada Quando precisar Se vocês quiserem Adquirir os produtos Da Zeleia É muito simples Ela está Aqui no município De Ritápolis Comunidade do Glória Isso Comunidade do Glória E aí você pode também Chamar ela no WhatsApp Que é o número 32 99957 21 29 Ou No Instagram Que é Zeleia Zeleia Underline 2022 2022 Para o Brasil E para o mundo Mais Uma história de vida Aqui do nosso Interior De Minas Gerais Tchau Dá tchau Vá mais Tchau Tchau